Salve, salve, rapaziada! E aí, como é que cês tão, mano? De boa? Mano, seguinte, ó, vou começar a live, mano, falando pra vocês que vou tentar entrar no RP hoje, tá? Não agora, claro, vou jogar Stumbleguys aqui várias e várias vezes. E vou tentar entrar no RP com vocês, fechou? Cês ficam pedindo, ficam pedindo, ficam pedindo, então vou tentar. Por que que eu não comecei essa live de GTRP? Porque eu tô tendo alguns problemas de internet que tão fazendo com que o RP fique travando. Cês viram quando eu tentei entrar a última vez? Que a tela, a imagem ficou meio que travando? Pois é, tava tendo esse problema. Eu acho que eu arrumei, não 100%, mas eu acho que eu consegui fazer uma coisa aqui que até o técnico chegar e arrumar a internet, já vai adiantar bastante, entendeu? Então, assim, basicamente, vou tentar com vocês hoje. Fechou? Mas, mano, enquanto isso, vamos jogar um Stumbleguys aqui. Tô girando umas roletas aqui só pra ver se eu consigo pegar esses comuns aqui, ó. Porque eu tô com muito pouco comum, mano. Pra falar real com vocês, eu tô com muito pouco personagem comum. Tô precisando aumentar aí a minha coleção, entendeu? Rapaziada, lembrando o seguinte, mano. A cada 500 likes, eu vou liberar o código da sala pra vocês entrarem, fechou? Eu crio uma salinha pra jogar com vocês. A cada 500 likes. Então, já chega deixando o likezão aí pra gente jogar junto o mais rápido possível. Pode ser? Tá, a primeira partida da noite já foi no mapa que eu não gosto, né? Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue pelo menos passar aqui e vencer, né, mano? Tô querendo vencer as primeiras partidas do dia, mano. Pronto, já joguei o OVNI ali pra baixo. Esse aviãozinho aí, ele por algum motivo... É, foi um filho da mãe aqui agora. Ele foi sacana aqui agora. Faço questão de trollar ele, mano. Eu faço questão de usar um emojizinho dele aqui, mano. Questão, questão. Quase, hein? Cadê o azulzinho? Cadê o azulzinho? Vem, azul. Vem, azul. Vem. Vem que eu quero usar um emoji em você, meu parceiro. Dá, deixa eu entrar logo. Tem muita gente ali. Tá perigoso deles usarem emoji em mim. Eu caí lá e aí fica bolado, entendeu? Rapaziada! Lembrando pra quem tá chegando aí agora, já deixa o likezão. Porque a cada 500 likes na live, eu vou abrir uma sala pra jogar com vocês, fechou? Vou criar um grupo pra jogar com vocês a cada 500 likes. Então, já deixa o likezão pra gente jogar o mais rápido possível juntos. Fechou, rapaziada? E bora lá, mano. Bora lá que essa partida aqui tá prometendo, mano. Tá prometendo. Tem em várias lives, mano. A primeira partida da noite... A primeira partida do meu dia... Eu consigo uma coroa, mano. Será que nessa aqui vai ser igual? Será que eu consigo uma coroa nessa aqui também? Tomara, né, mano? Tomara. Vamos ver. Vamos ver o que pega aqui, ó. Já estamos na semifinal. E bora ver o que vai acontecer, ó. Qual o mapa que vai cair pra gente? Tomara que seja um block dash, tá ligado? Block dash... Nossa, mano. Block dash é quase certo que eu passo. Tá ligado? Não ele na final. Ele na final é mais difícil. Mas eu... Eu me garanto também, tá ligado? Tá, esse mapa aí também dá pra passar, mano. Se a galera não ficar me dando rasteira... Se bem que a galera aqui não me conhece, né? Não são inscritos. Então... Eu acho que a chance de eu ser trollado por eles aqui é... Ela não é tão grande assim, tá ligado? Dá pra eu usar aqui, ó. Ai, tomei. Nu! Essa rasteira que eu dei ali... Foi cabulosa, hein? Tá, agora eu passo pra cá. O cara me empurrou ali. Eu fiquei bolado, mas... Não tem problema. Passamos, passamos. Estamos qualificados. Inclusive, Smile Dog já chegou representando aí na live. Mandando o primeiro superchat da live. Muito obrigado, cara. Um carinho especial pra você. Um salvezão especial pra você. Ele falou assim, ó. Oi, Brenner. Conseguiu me adicionar no Discord? Se não, tudo bem. Não tem problema. Eu amo você. Pô, meu mano. Eu confesso que eu esqueci, cara. Eu tenho que adicionar lá. Pô, pior que eu esqueci qual que era seu nome, mano, no Discord. É porque quando você mandou na live passada... Não sei se foi na live passada ou adiante. Eu tava no meio do jogo, tá ligado? Aí eu não... Aí eu... Eu acabei... Porque eu ia lá no Discord depois. Mas acabei esquecendo. Você me perdoa, meu mano? Me perdoa, viu? Lava o Rush. Bora lá. Bora jogar. Bora jogar. Ó. Ih, essa aqui é a final, mano. Essa aqui é a final. A final sempre promete. Beleza. Passamos aqui. E aquele cara ali vai passar, mano. Ai, tomei. Tá, não tem problema. Consegui aqui, pelo menos. Que isso, mano? Eu botei pra pular e o negócio não pulou, mano. Ah, já era, rapaziada. Eu acho que não tem pra gente aqui nessa partida, não, viu? Olha! Dava pra gente ter passado por ali, hein? Dava pra gente ter passado por ali. Ah, mano. Eu dei mole, rapaziada. Acho que essa aqui já... Ah, mano. Dei mole demais, velho. Dei mole demais. Fala se não dei, rapaziada. Caramba, mano. Eu tô tentando fazer a mesma coisa. Ah, mais fácil, né? Mais fácil desse jeito, né? Pelo amor de Deus. É, já era. Já era. Nossa, se eu perdi foi feia essa aqui, viu? Essa aqui eu perdi feia, mano. Rapaziada, já deixa o likezão aí na live. Assim que bater os primeiros 500 likes, a gente abre o primeiro grupo pra jogar com vocês. Fechou? Então já deixa o likezão aí. Não perde tempo, mano. Ih, rapaz. Lembrando, rapaziada, que olha só. Lá no RP, eu tô como polícia. Sim, eu tô trabalhando como polícia. Porém, porém, eu já estou de saída porque eu tô com um projeto bem legal lá pra vocês, tá? Vocês vão gostar bastante. Gente, a gente vai entrar em uma família, mano. Uma outra família, uma família muito melhor do que aquela que a gente fazia parte, tá ligado? E aí eu vou sair da polícia. É, vou ter que sair da polícia. Então, assim, basicamente hoje eu não vou jogar com polícia. Eu vou botar uma máscara, mano. E aí, se alguém me ver, não vai saber que eu sou polícia. Não vai saber quem eu sou, tá ligado? Eu vou estar disfarçado. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Vamos passar. SmileDog mandou outro superchat. Muito obrigado, SmileDog. Tamo junto, meu mano. Salve, dá um especial pra você novamente. O segundo superchat que ele já mandou na live. Deixa eu ver o que ele falou, ó. Meu sonho é... Eu queria muito ter você de amigo do Discord. E eu queria muito que você realizasse esse desejo. Pô, meu mano. Vou... Se eu lembrar... Eu vou te adicionar lá depois da live aqui. E aí a gente troca uma ideia. Pode ser? Troca uma ideia, sim. Vou lá te mandar um salvezão lá no Discord, tá? Mas se eu lembrar, mano. Eu não vou prometer. Porque se eu esquecer, eu vou me sentir mal. Vou pensar assim. Pô, prometi. Não fiz, mano. Tá ligado? Mas, pô. Muito obrigado, mano. Obrigadão, viu? Pô, o sonho é ser meu amigo. Pô, legal demais. Isso. Que satisfação. Brigadão, cara. Tamo junto. Ó. Tamo na semifinal. Vamos ver o que vai ser aqui nessa semifinal, ó. É... A seguir... Icy Rates. Rates. Não sei falar esse nome. Desculpa. Bora lá. 3, 2, 1... Valendo. Nossa, mano. Os caras já vieram me atropelando. Pronto. Essa rasteira aqui resolve tudo, tá ligado? Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. Ó. Que mapa chato de jogar. Sai! Eu vou ficar usando essas rasteiras, mano. Que aí, pelo menos... Ah, velho. Não, não vou passar. Que isso, mano? O que tá acontecendo comigo, rapaziada? Na moral. Pelo amor de Deus, mano. Já era, mano. Não, eu perdi feio demais. Feio... Calma. Deixa eu jogar direito aqui. Deixa eu focar. Tava falando de outras coisas e eu não tava focado, mano. Que isso, pô? Não. Tá feio demais. Tô passando é vergonha aqui no negócio, mano. Vamos lá. Deixa eu focar. Foco, força e fé. Vambora. Jungle Row. Tá. Essa partida aqui eu vou ganhar, tá, rapaziada? Vou ganhar uma coroa pra gente. Pra gente já começar essa live bem, mano. Aqueles erros lá. Eles foram do passado. Agora eu sou uma nova pessoa. Bora. Bora. Bora que o pai tá como? O pai tá forte. Bora. Bora que o pai tá forte, mano. É, rapaziada. Olha lá, ó. Se fosse final, eu já tinha passado, mano. Pronto. Pronto. Ah, eu ia usar um emoji no cara ali pra trollar ele. Vão trollar alguém que vai chegar aqui, ó. Vão trollar. Ih, rapaz. Caramba, tá chegando gente demais, mano. Já vou entrar pra garantir meu lugar aqui, mano. Pra garantir meu espaço aqui dentro. Vou ficar zoando muito ele fora, não. Você tá doido. Caramba, mano. Caramba, mano. Na hora que eu vi, era uma manada chegando, tá ligado? Vambora. Vamos continuar. 16 restantes. Bora lá. Ó. Qual vai ser o mapa da semifinal? O mapa da semifinal. O mapa responsável pela nossa passada vitoriosa para a final, mano. Podia haver um mapa diferente, né, mano? Porque sempre vêm os mesmos. É, esse é um dos mesmos. Mas é porque também não tem muuuito opção de mapa, né, mano? Não é tão abrangente assim. Nó, Space Race, mano. Tá. Semifinal Space Race. Isso, vambora. Eu tenho que acertar essa primeira burla aqui, mano. Acertando essa primeira burla aqui, eu já fico feliz. Boa, acertei. Boa. Agora eu já corro aqui, ó. Beleza, beleza. Já acertei a primeira burla. Boa. Fui atrás do asteroide. Vim pra cá. A galera vai pela esquerda, né, mano? Por quê? Será que é melhor? Nu. Essa aqui é braba. Filho da mãe. Filho da mãe, mano. Que filho da mãe. Vontade de trollar ele aqui agora que eu tô... É, passei pelo menos. Passei. Nossa, mano. Aquele cara lá, eu quero trollar ele, rapaziada. Ele me trollou, mano. Vocês viram a rasteira que ele me deu sem necessidade? Carlos Otávio. Muito obrigado pelo superchat, meu parceiro. Um salvezão especial pra você, meu mano. Tamo junto demais. Brigadão, viu? É nóis. É nóis. Bora lá. Oito restantes. Estamos na final. Estamos na final. E o meu alvo... O meu alvo é aquele com os chifrinhos, tá ligado? Que me deu rasteira ali no final, mano. Meu alvo principal é ele, mano. E eu acho que ele também vai tentar me trollar. Mas vamos lá. É esse... É... Ele é meu alvo principal. Ele foi o que me deu uma rasteira aquela hora lá, mano. E me atrapalhou, tá ligado? Olha como é que ele não fica parado. Ele não fica parado porque ele sabe que ele vai tomar. Ele sabe que se bobear vai tomar, meu mano. Vai tomar. Ah, roubei aí pra você ver. Ele ficou parado e eu não fiz nada, né, mano? Não aproveitei a oportunidade que eu tive. Ah, mano. Eu... Ele já ia perder, mano. Pô, ele já ia perder e eu fui lá e... Ah, mano. Quando usa rasteira, fica um tempo pra voltar ao normal, mano. Isso é ruim. Rapaziada, deixa o likezão. Que assim que a gente bater 500 likes, eu vou abrir um grupo pra jogar com vocês. Fechou? A cada 500 likes aqui na live, eu abro uma salinha pra jogar com vocês. Estamos combinados? Fechou? Então fechou, mano. Tile Fall. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Tile Fall. Beleza. E já espera a galera... A primeira galera ali descobriu o caminho. Descobriram. A gente já vai. Vamos usar uma rasteirinha aqui, né? Só pra dar aquela brincada. Usa a rasteira de novo aqui, ó. Pronto. A gente usa a rasteira e passa. Qualificados. Eu acho que eu joguei alguém lá embaixo, mano. Alguém que deve ter ficado bem bolado comigo, tá ligado? Não sei. Mas passamos. É isso que importa. É ou não é, rapaziada? É, pô. Bora lá, bora lá. Bora lá. Ó. Qual vai ser o mapa agora da nossa semifinal, mano? Qual que vocês acham que vai ser? Chuta aí. Escreve aí nos comentários. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem que vai acertar, mano. É, rapi. Ó. Chegou. Ice. Esse nome aí que eu não sei falar. Bora lá. Essa é a semifinal. Bora lá. 3, 2, 1. Tá. Eu fui mais esperto agora. Nossa, mano. Mais ou menos, né? Ah, eu usei... Eu usei rasteira no cara ali, mas acho que ele usou também. Aí bugou, mano. Não usa rasteira em mim, não, rapaziada. Deixa eu ir de boa, quietinho, na minha. Pode ser? Podemos combinar assim? Passei. Tô qualificado. Pelo menos isso. Pelo menos já garanti minha vaga na final, mano. Uh. Caramba. Que susto, mano. Achei que eu não ia conseguir essa vaga na final, mano. Mas tudo bem. Vambora. Ó. A seguir. A seguir, a seguir, a seguir. Vamos ver. E... Cadê, mano? Vai. Tá. Beleza. Beleza. Bombardment. Vambora. Vambora. Esse mapa aqui dá pra gente ganhar, mano. Sabe por quê? Porque a gente pode trollar a outra rapaziada. Esse cara ali, ó. Que tá com essa skin lendária. Ele tem cara de que tem emoji, mano. Olha, ó. Ele tem rasteira. Tá vendo? Ele vai ser o cara que a gente tem que trollar, mano. Ele é o nosso alvo principal atualmente. Olha aí. Esses aí estão tudo tentando me trollar também, ó. Nossa senhora. A bomba veio direto em mim, mano. Quase, hein, meu parceiro? Quase que você já tomou-lhe um emoji. A galera aqui tá toda cheia de emoji, né, mano? Todo mundo tem pelo menos um, tá ligado? Nu. Vocês viram ali, mano. Eu já achei que eu ia de base, tá? Já toma ali. Quase que eu empurrei ele pra fora, mano. Tá, eu vim pra cá, mano. Eu vim pra cá. Não sei se foi uma boa ideia. E eu imagino que não. Errou. Errou, rapaziada. Já era, mano. Nossa, eu tava numa ilhazinha ali que eu acho que eu não ia ter... Se bem que eu... Dava pra ganhar ali, né, mano? Dava pra ganhar ali onde eu tava, mano. Eu dei foi mole aqui agora de novo, tá ligado? Bora lá, rapaziada. Assim que bater os primeiros 500 likes na live, eu já vou abrir um grupo aqui pra jogar com vocês, fechou? Nesse final de semana, tamo fazendo nada. Bora jogar um Stumbleguys aqui comigo? O que que vocês acham? Jungle Roll. Bora lá. Bora jogar um Jungle Roll. 3, 2, 1... Valendo. Bora. Eita. Nossa, passei na frente da galera toda ali, mano. Gostei dessa minha... Dessa minha benfeitoria, mano. Ih, deixa eu passar aqui, deixa eu passar aqui. Passei, passei. Caramba. É, eu cortei um caminhozinho legal. Boa, boa. Passei bem, passei bem. É a primeira partida, né, mano? A primeira partida eu sempre sou... Sou melhorzinho, tá ligado? Aí, chegando na final, eu faço umas bobagens daquelas... Mas tudo bem, não tem problema. Passamos, é isso que importa. Olha o tanto de gente chegando, mano. Olha o tanto de gente chegando. Esse Vitor, ele passou também? Foi qualificado? Foi, foi, foi. Eu não sei, mano. Eu sabia que se passasse do lado ali e entrasse por trás também, se qualificava, não. Da hora, bom saber. Bora lá, mano. Bora lá. Dezesseis restantes. Ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Qual mapa será agora, hein? Qual mapa vocês acham que vai ser? É, rapaziada. Brenner, cria um grupo. Eu vou criar. Assim que bater 500 likes na live, eu vou criar o primeiro grupo pra jogar com vocês, fechou? Então, já deixa o likezão aí que tá chegando, entendeu? Manda a live aí pra todo mundo, pros seus amigos. Manda no grupo lá dos amigos, fechou? Manda a live lá. Que assim que bater os likes, eu crio um grupo com vocês, fechou? Nossa. Usei bem minha rasteira ali agora, mano. Usei bem usada. Usei bem usada. Usei bem usada de novo, eu acho. Eu acho que agora foi bem usada, tá ligado? Tá, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Sai! Nossa senhora! Nossa, rapaziada! Nossa! 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 Meu Deus do céu, você acha que eu não ia passar, mano? Esse mapa é um saco, mano. Você começa a andar, a correr, e o boneco não corre. Fica patinando, patinando, patinando. Que coisa chata, mano. Não dá pra fazer nada. Credo. Tinha que ser só onde tem gelo, é ou não é? Onde não tem gelo, não devia ficar patinando desse jeito, não. Mas enfim, vambora. Oito restantes. A seguir, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá, beleza. Ih, eu acho que não vai ser esse mapa. Bugou. Sabia, sabia. É super slide. É toboágua. Beleza, vambora. Dá pra ganhar, mano. Eu só não posso errar esse primeiro... Esse primeiro negócio aqui, mano. Boa, boa. Boa, boa. Dá pra ganhar, rapaziada. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Calma, tem um cara aqui atrás de mim, ele vai tentar burlar, mano. Ele só não pode acertar a burla, mano. Isso, errou, errou. Ele errou a burla. Ele errou a burla. Outro vai tentar burlar ali. Ele só tem que errar, mano. Acho que errou também. Bora lá, rapaziada. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Vamos continuar assim no feijão com arroz. Sem tentar fazer burla. Pra não ter chance de errar, mano. E é agora que é a parte principal, mano. A parte crucial é a gente não bater aqui. Batemos, mas passamos. E essa é a primeira partida que nós ganhamos na live até agora, mano. Boa. Primeira vitória, mano. Primeira vitória. Boa, boa, boa. Já comecei com a vitória. E melhor ainda, já batemos os primeiros 500 likes da live. Então, eu vou criar um grupo pra vocês entrarem aqui agora, fechou? Pode ser. Deixa eu só rodar uma roleta, né? Porque vocês sabem que quando eu faço uma vitória, nem sempre. Mas, normalmente, quando eu ganho alguma partida, mano. Ganho uma coroa. Eu giro umas roletas aqui, porque eu acho que eu mereço, né, rapaziada? Eu mereço, pô. Não é possível. Uai, que isso. Eu ganho a partida e não mereço girar umas roletas, mano. Pra tentar pegar especial que tá faltando. Tá faltando um especial azul, mano. Eu quero muito pegar ele. Pelo amor de Deus. Será que vai ser tão difícil assim pegar esse especial azul, mano? Vou mais um aqui. Ó. Especial, especial. Vem especial. Passou especial. Não vai vir mais especial. Nem lendário. Tudo bem. Veio o épico. Vamos lá. Bora criar o grupo aqui com vocês, então, mano. Bora lá. Grupo criado. O código é 63340. Tá? 63340. Entra aí. Guilherme. Obrigado pelo superchat, meu parceiro. Ele falou assim, ó. Qual servidor tu joga no meu GTRP? Mano, eu jogo lá no Conexão Brasil. Tá? Entra lá depois pra vocês trombarem comigo. Vai ser bem legal. Inclusive, quem aí tiver interesse em entrar pra nossa família nova lá que a gente vai ter, já entra lá também, mano. Já entra lá e já passa a call, tá ligado? Vambora. Conexão Brasil. RP. Fechou? Legal, mano. Servidor top. Servidor top. Vambora. A seguir, vamos ver que mapa que vai ser aqui agora. E... Jungle Road. Beleza. Jungle Road é um bom mapa. É um bom mapa. Corra até a final. Óbvio, né? Bora lá. Ah... Muita gente aqui. Tá. Não vou ficar... Para, mano. Pô, pelo amor de Deus, mano. Primeiro... Primeiro tenta vencer o negócio. Depois você fica usando emoji. Aqueles caras, né? Como se eu não usasse. Nossa, mano. Que cara chato, velho. Os caras que ficam usando emoji de qualquer jeito, tá ligado? Ah, mano. Eu não acredito que eu perdi aqui, não, velho. É, rapaziada. Talvez eu não passe, tá? Vou falar com vocês que tem uma grande chance de eu nem passar nessa primeira rodada aqui, mano. Só pelo fato da galera ter usado muito emoji em mim. O ruim da galera usar muito emoji em mim... É porque, primeiro... Eu sou o foco de todo mundo pro emoji. E, segundo... Vocês jogam só a primeira partida comigo, tá ligado? Aí eu saio. Em vez de, tipo, deixar... Não deixar eu ganhar, obviamente. Mas, em vez de ficar focando emoji só em mim... Deixa eu... Deixa eu jogar junto com vocês, mano. Que aí a gente vai jogar três rodadas juntos, tá ligado? Já acabou, mano. Tá vendo? Essa linha acabou. Foi rápido, mano. Foi rápido. Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Foi justo. Foi justo. Dei mole? Não dei? Dei mole e caí. É isso. A vida é assim. A vida é assim. Vamos lá. Vamos jogar uma partida aqui normal. Massagear o ego, né? Porque aqui, pelo menos, ninguém me conhece. Então, tem menos chance da galera focar o emoji em mim, tá ligado? Ó. Beleza. Beleza. Nossa, o cara foi ali na valentia, mano. Ele foi ali sem medo mesmo. Olha, 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 olha. Nossa, usei. Sai, mano. Pelo amor de Deus. Boa, passamos. Eu falo sai, mas eu usei bons também, né? É. E eu falo sai, mas eu usei também. Vambora. 16 restantes, rapaziada. 16 restantes. Vambora. Salvezão pra todo mundo. Guilherme mandou outro superchat. Obrigado, Guilherme. Tamo junto demais, cara. Um salvezão especial pra você. Ele falou assim, ó. Eu acho tuas lives muito daoras. Pô, muito obrigado, mano. Tamo junto, velho. Obrigado, viu? Tamo junto demais. Muito obrigado por achar as minhas lives daora. Vamos lá. Laser Tracer. Gostei. Eu gosto desse mapa. Pra uma semifinal, melhor ainda, mano. Eu não tenho que ser o último a ser eliminado, mas também só não posso ser um dos primeiros, tá ligado? O esquema aqui é, mano, tá chegando o laser perto, não deixa ninguém ficar muito perto de você, tá ligado? Porque a galera gosta de usar um... Dar um soquinho, fazer alguma coisa. Tipo assim, ó. Quase que eu usei. Quase que eu já trollei um ali também. Falei, mas quase que eu também trollei um. Trollei aquele cara ali. Ah, mano, eu usei emoji errado, velho. Era pra eu ter usado o soquinho, só que aí meu dedo apertou no 1 e no 2 ao mesmo tempo. Aí usou primeiro a rasteira, mano. Pelo amor de Deus, aí é sacanagem. Rapaziada, lembrando que assim que a gente bater os primeiros... Ó, os primeiros não, né? A cada 500 likes aqui na live, eu abro um grupo pra jogar com vocês, tá? Então, a gente bateu 500 likes, eu abri um grupo e joguei com vocês. Agora, quando a gente bater mil likes, eu abro outro grupo pra jogar com vocês, fechou? Desafiar vocês, na verdade, porque eu vou ganhar, mano. Próximo eu vou ganhar, mano. Eita, o Guilherme mandou um superchat aí na live falando o seguinte... Duvido alguém mandar fazer mais superchat do que eu. Eita, nóis, hein, mano? É, Guilherme. Já lançou o desafio aí, mano? Que isso, cara? Então, se é competitivo, então, hein, mano? Se é competitivo. Vambora. Ó, passei aqui, passei pra cá, passei pra cá. Aí já passo pra cá, já passo pra cá de novo. Já uso um negocinho aqui e passo antes que alguém use um emoji em mim, que eu não sou bobo também, né, rapaziada? Eu não sou bobo de ficar ali esperando um emojizinho sendo utilizado em mim, né? Você tá doido, mano? Em mim é muita coisa que os mineiros falam. Rapaziada, deixa o likezão aí, hein? Assim que bater os primeiros mil likes, a gente já abre outro grupo pra jogar juntos, fechou? Bora lá, bora lá. Tá, estamos classificados pra semifinal e já vamos aqui no rouba-bandeira nato. Rouba-bandeira de cria. Vamos lá, mano, vamos lá. Eita, Guilherme mandou outro superchat. Obrigado, Guilherme. Tamo junto, mano. Ele falou assim, sou o rei do superchat, Brenner. Eu tô vendo, mano. Tá doido, mano. Um atrás do outro. Brigadão, mano. Só tem a agradecer. Brigadão mesmo, viu? Tamo junto demais. E vamos lá, mano. Vamos ganhar também, ó. Ganhar nas partidas aqui, ó. Tem um camarada ali em cima. Eu já vou lá pegar ele lá, ó. Ó, ó. Bum. Já toma ali. Isso. Pronto. Já acabei com ele ali. Já acabei com aquele outro ali também. Tentou subir, eu jogo. Ih, subiu. Nossa. Nossa, me jogaram bonito ali. Esse aqui tá tentando fazer aquela mesma estratégia que eu. Deixa eu jogar uma bomba e continuar, mano. Vou vir pra cá dessa vez, ó. Pronto. Joguei o cara longe lá. O cara acertou uma bomba ali em mim, mano. Que isso, velho. Bora, time. Que isso, mano. Nosso time tá dando mole demais, mano. Nosso time tá dando muito mole. Deixa eu focar um pouco mais aqui. Ó. Toma ali. Já joguei ele ali. Já foi lá pra baixo. Agora eu vou subir lá no negócio deles, mano. Ah, velho. Pelo amor de Deus, mano. O time deles tá bom, mano. O time deles tá jogando bem, velho. Mas vamos lá. Meu time também não tá fazendo nada, velho. Meu time também não pega. Bora, time. Ó. Não usa emoji aqui, não. Nós somos do mesmo time. Não usa emoji aqui, não. Ah lá. Ele usa. Ele usa, mano. Como se ele não fosse do meu time, tá ligado? Nossa. Tá. Vou. Cheguei. Consegui chegar na base deles, rapaziada. Ai, ai, ai. Não, não cai, não. Boa. Boa, 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 boa. Perfeito. Perfeito. Aqui na base deles eu faço a festa. Aqui na base deles eu seguro a tensão deles. Nossa. Não segurei direito, mano. Mano, eles ganharam, rapaziada. Eles ganharam. Por um ponto eles ganharam, mano. Um ponto. Faltou pouco. Faltou pouco pra gente conseguir virar o negócio, mano. Mas tudo bem. Vambora. Bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bora começar uma outra aqui. Lembrando que assim que bater mil likes eu abro outro grupo pra jogar com vocês. Fechou? Então bora lá. Deixa o likezão aí, mano. Deixa o likezão aí. Beleza. Passei aqui. Espera. Boa. Dei aquela burladinha aqui. Nossa, mano. Eu não sei o que que bateu em mim ali, pra falar real, viu? Porque eu não vi a bola batendo em mim, não, mano. Nossa, é esse especial amarelo ali, mano. Que tá me trolando, mano. Tá usando emoji em mim toda hora, tá ligado? Ah lá, ele fica usando emoji em todo mundo, mano. Ele toma também. Várias vezes ele toma umas rasteiras ali, mano. É o Arthur, mano. Nossa. Minha meta agora é tirar esse Arthur de jogo, mano. Minha meta, mano. Minha meta é usar emoji nesse Arthur. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Que tá com a skin especial amarela, tá vendo? Nossa, mano. Ele me deu duas rasteiras, mano. Ele fica dando rasteira em todo mundo toda hora. Ele vai ver. Ele vai ver. Deixa ele comigo. Deixa ele comigo, rapaziada. Deixa ele comigo. Meu foco aqui agora, mano. Bora. Que mapa que vai ser agora? A não ser que seja um mapa de time, né? Aí vai ser complicado. Eu entrar numa guerra com ele. Ainda mais se ele estiver no meu time. Tá, laser. Boa, boa. Nossa, se eu acertar, mano. Se eu conseguir fazer o que eu quero aqui. Eu vou ter a minha vingança feita. Se eu não conseguir, mano. Eu vou passar vergonha. Isso é verdade. Se eu conseguir, vingança feita. Se eu não conseguir, passo vergonha. Tá ligado? Pronto. Eu já usei um emoji nele pra ele ficar esperto. Ele agora já deve estar bolado comigo. Boa, rapaziada. Quase que eu tirei ele de jogo de novo, mano. Quase que eu tirei ele de jogo. Quase de novo, mano. Ele tá sentindo aqui. Ele tá sentindo a dificuldade aqui, mano. Vou pular pra cá só pra ficar no lugar onde eles não conseguem me pegar direito. Tá ligado? Eu tenho que correr também, mano? Porque tem um outro ali que tá tentando usar emoji em mim de qualquer jeito, mano. Boa, qualificado. Caramba! Estamos na final. Deixa o likezão, rapaziada. Mil likes e a gente abre outro grupo pra jogar com vocês, fechou? Mil likes e eu abro outro grupo aqui pra jogar com vocês. E libero o código pra vocês entrarem aí no grupo. Bora lá. Ó. Qual que vai ser o mapa da final? Hum... Jungle Roll. Jungle Roll. Bora lá. Tem como a gente ganhar, mas é só a gente não dar mole. E não deixar os caras usar emoji na gente, tá ligado? Hum... Nossa! O outro ali foi muito rápido, hein? Aquele que tá ali na frente, mano. Olha onde é que ele já tá, mano. Como que ele conseguiu jogar rápido desse jeito, mano? Olha ali onde que ele já tá. Ih, ele deu mole. Ele caiu na lama, rapaziada. Ele caiu na lama. Já voltou. Já voltou. Nossa, mano. Jogou bem. Jogou bem. Cês viram ali, né, mano? Ele jogou bem demais, mano. Demais. Canal BWFF mandou um superchat pra gente. Tamo junto, meu mano. É nóis. Mas brigadão, salvezão pelo superchat aí. Salvezão especial. Eu só não vou ler a mensagem porque... Eu não quero... Tretas. Aqui no chat. Fechou? Mas brigadão, mano. Brigadão pelo superchat, mano. Deixa eu ver. Tamo quase batendo mil likes, mano. Batendo mil likes, eu abro um grupo pra jogar com vocês. Lembrando, hein? Então deixa o likezão na live aí. Quem quiser jogar comigo... Pra gente bater esses mil likes logo, mano. Bora lá. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Beleza. Humble stumble. Bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá, mano. Ó. 3, 2, 1... Tá. Vamos lá. E... Bum. Já pulou... Ah, mano. O cara me empurrou, velho. Pô, o cara me empurrou ali na... Na sacanagem, mano. Mas tem problema, não. Problema, não. A gente passa aqui agora, ó. Espera e vai. Espera mais uma vez e vai. Espera só mais uma vez e vai. E vai. Ah, mano. Fui trollar e me trolei. Ah, já não passei. Já era, rapaziada. Já era. Já desisti. Já desisti. Não, eu dei muito mole. Mano, se eu não tivesse usado a rasteira no cara ali, mano... Eu tinha passado, tá ligado? Eu tinha passado. Se eu não tivesse usado a rasteira no cara, eu tinha passado, mano. Pô, agora foi eu, mano. Bem feito pra mim, tá ligado? Não usei a rasteira, não passei. É, rapaziada. Tem que tomar cuidado, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bora lá. A seguir, Ice Hades. Não sei como é que fala isso em inglês, né? Mas vambora. Eu sei jogar. É isso que eu sei. E é o que importa. É ou não é, rapaziada? Não é o que importa? Então, acabou, mano. Vai, não usa... Não usa rasteira no inimigo agora, não, mano. Nossa. Olha o outro aí. Outro aí, ó. Que fica usando a rasteira nos outros. Esses caras que ficam usando a rasteira, mano. Esses caras aí, eles... Tem que usar uma rasteira neles também, tá ligado? Pronto. Passei. Fácil. Essa foi fácil. Foi ou não foi, rapaziada? Essa foi de boa. Essa foi de boa. Vamos lá. Quem quer o GTRP aí? Comenta aí. Deixa eu ver. Não vai ser agora, não. Fica tranquilo. Se eu vou sair do Stumble Guys agora, não. Calma. Tô só perguntando pra saber. É uma pergunta só. Quem gosta de GTRP, manda um salve aí no chat. Deixa eu ver. Só uma perguntinha. Só pra saber mesmo. Pra eu ter uma noção, entendeu? Eita, nóis. O cara tomou vários ali, mano. Do nada, tá ligado? 31, 20 restantes. Boa. 16 restantes. Boa. Bora lá. A seguir. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Cadê, mano? Vai. Bora, cara. Esperar aqui. Eita, rapaziada gosta de GTRP mesmo, hein? Ó um monte de gente aí falando. É, fi. Quem não conhece o GTRP, mano, vale a pena conhecer, mano. Eu vou entrar no GTRP hoje ainda. Nessa live aqui ainda eu vou entrar no GTRP e vocês vão ver, tá? Do que que eu tô falando. Nossa, mano. Esse cara do negócio amarelo, mano. A minha meta é usar um emoji nele, mano. A minha meta é chegar nele e trollar ele também, mano. Do jeito que ele usou um emoji em mim ali, eu vou usar nele também, mano. Nossa, mano. Ele não devia ter feito aquilo comigo, rapaziada. Ele não devia, mano. Ele é meu alvo aqui agora, tá ligado? Filho da mãe. Vem cá. Tá. Usei um emoji nele ali, mas não me senti vingado. Então, mano, na próxima partida eu faço questão de abraçar ele e jogar ele pra fora do jogo, mano. Nossa senhora. Ele vai vir, ele vai vir. Ele vai vir. Fica olhando. Fica olhando que minha vingança vai ser concluída com sucesso, mano. Fica olhando. Ele não devia ter feito isso comigo, mano. Não devia. Minha meta agora. Minha meta. Nossa, balancei pra caramba aqui agora mesmo, hein. Caramba. Finge que vocês não viram. Finge que vocês não viram. Balançou a câmera pra caramba aí pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, mano. Dei mole, dei mole. Dei mole de novo. Eu acho que eu não vou conseguir chegar nele, rapaziada. Nossa, mano. Olha lá, ele já vai passar, ó. Filho da mãe já passou, mano. Ah, ele passou, mano. Oh. Ah, não. Agora eu fiquei com raiva. Quero nem mostrar ele, não. Quero nem mostrar ele, não. Que pra mim, pra mim, ele não passa. Ele não passa de um salafrão. Olha que esse cara, né. Tô brincando, tá, gente. É tudo na esportiva, tudo no jogo. Mas tudo bem. Mas se ele aparecer de novo, eu vou abraçar ele e vou jogar ele pra fora. Eu tô avisando, mano. Eu tô avisando. Bora lá, rapaziada. Assim que a gente bater mil likes, eu abro um grupo pra jogar com vocês. Demorou? Então deixa o likezão na live aí. Quando bater mil likes, a gente vai jogar num grupo juntos. Bora lá. Eu quero jogar logo com vocês, mano. Deixa o likezão aí, na moral. Ih, é lá do outro lado, rapaziada. O que vocês estão fazendo aqui? É lá do outro lado, ó. Pronto. Pronto. Pronto, já passei. Primeiro a passar. Tranquilo. Foi fácil. Foi tranquilo. Esse aí tá parado, não tá fazendo nada. Ah, tá. É porque acabou. É porque acabou. Beleza. Vambora, mano. Vambora. Ó. 16 restantes. Vamos ver qual que vai ser o mapa que é agora da semifinal. Qual que vai ser o mapa? Ih... Cadê? Cadê, mano? Bora, rapaziada. Isso, boa, boa. Esse é o mapa. Ai, mano. Toda hora os mesmos mapas, mano. Pô, Istanbul Guys. Bota uma porcentagem aí de... De aleatoriedade mais justa. Tá chato, mano. Ficar jogando os mesmos mapas. Parece que só existe esses, tá ligado? É raríssimo pegar mapa diferente. Desses que já sempre aparecem. Ah, mano. Não tô acreditando nisso não, velho. Pronto. Usei um rasteiro ali. Eu já passei na frente. Foi de todo mundo, fi. Quis nem saber. Pelo menos eu vou passar agora, ó. Pronto. Nossa vaga na final já tá garantida. E batemos mil likes, mano. Então, depois dessa partida aqui, vou abrir um grupo pra jogar com vocês. Fechou? Estamos combinados? Então, fechou, mano. Bora lá. 16 restantes, 8 restantes. Fechou. A seguir. Vamos ver qual vai ser o mapa aqui agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Super slide, beleza. Eu gosto de super slide, mano. Eu gosto desse mapa. O problema pra mim nesse mapa é esse primeiro obstáculo aqui, ó. Mas quando eu passo ele também, acabou, tá ligado? É mais fácil. Boa, boa, boa. Tamo na frente. Tamo na frente. O cara ali podia tentar fazer burla, só que errar, né? Porque se ele conseguir fazer a burla, ele passa na minha frente, mano. Só que se ele errar a burla, mano, ele bate e aí não dá certo pra ele, entendeu? Eu também não posso errar, mano. Se eu bater também, já era pra mim, mano. Eu tô na frente. Tem muita chance de a gente ganhar aqui agora, mano. Ó, deixa eu ver aqui. Vou desse lado. Vou do lado de lá. Vou passar por cima. Vou passar por aqui. E é isso, rapaziada. Vitória pra gente novamente, mano. Caramba, parece combinado. Toda vez que eu ganho, vocês conseguem bater a meta de likes e a gente cria um grupo pra vocês depois. O que que é isso? Então, já que eu ganhei, antes de criar o grupo com vocês, vou jogar, vou girar uma roleta, né? Vou girar umas roletas ali, porque eu mereço. É ou não é, rapaziada? Mano, você sabe o que que eu acho? Eu acho que a cada partida vencida, cada partida ganha... Vencida é sacanagem. Eu acho que a cada partida ganha, a gente deveria ganhar, tipo assim, 10 fichas. Tá ligado? Ganhou a partida? Ganha 10 fichas. Por que, mano? Aí a galera consegue girar mais roleta, tá ligado? Fica mais divertido pra galera girar roleta. Porque, mano, sinceramente, depois que você pega os skins aqui, ó... Acabou, mano. Não tem graça girar roleta mais, tá ligado? Eu... Tem graça pra mim girar roleta ainda, porque eu ainda não peguei todas essas skins, mano. Falta uma especial, inclusive, que é a que eu mais gosto. Que, com certeza, depois que pegar ela, mano, eu vou usar ela demais. Nossa senhora, eu vou usar ela demais. Entendeu? Bora, bora criar esse grupo com vocês. Torce pra não bugar. E criou. 3, 1, 3, 4, 8. Esse é o código do grupo. Entra aí e bora esse x1 dos cria, mano. Bora lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mano, eu tô doido pra entrar no RP, velho. Nossa, eu tô ansioso pra entrar no RP. Porque eu quero ver se deu certo, tá ligado? Se vai dar certo, se não vai travar, se vai rolar de boa. Porque ele não trava no meu computador. No meu computador, ele continua rodando lisinho. Ele trava, é na live. Ele trava é pra vocês. Vocês enxergam ele travando, sendo que ele não tá, tá ligado? Por causa de conexão mesmo e tudo mais. Então, eu quero ver se vai dar certo agora, né? Vou torcer pra que dê certo agora, na verdade. Bora lá, bora lá. Ai, deixa eu dar uma subida aqui. X1 agora com os inscritos, mano. Jogando agora esse Thumball Guys com os inscritos. Bora lá. Tomara que eu passe pelo menos na primeira fase, né, mano? Se a galera não ficar focando a emoji em mim, pelo menos eles vão ter oportunidade de jogar comigo por mais tempo. Já caí. Já caí, mas assim, nem me culpo não, tá ligado? Fui usar um emoji ali, né, rapaziada? Por isso que eu caí. Que isso, mano? Como é que o cara foi parar lá na frente? Olha lá. Olha o tanto de emoji, mano. Nossa, rapaziada. Passei. Tô qualificado. Caramba! Quase que eu não passo dessa vez, tá? Quase que eu não passo. Vocês viram a confusão ali no finalzinho pra passar, né? O problema pra mim é esse monte de gente. É ter muita gente. Quando vai diminuindo o número de pessoas, fica mais fácil pra mim contra os inscritos. Bora lá. Eu acho que eu vou conseguir agora, mano. Marielle Secato. Tamo junto, Marielle Secato. Obrigadão pelo superchat. Tamo junto. Salvezão especial pra você. Canal BWFF. Obrigado pelo superchat de novo, meu parceiro. Tamo junto demais. Ele falou assim, ó. Brenner, manda salve, seu mito. Salvezão pra você, meu parceiro. Um salvezão pra você. Como foi solicitado depois desse superchat que você mandou. Ah, mano. Os caras usaram emoji minha ali. Vocês viram? Pô, aí foi sacanagem, mano. Aí foi sacanagem, mano. Eu não sei fazer aquela burlada que a galera faz, mano. De ficar dando dash aqui, tá ligado? Mas eu sei fazer o seguinte, mano. Eu sei passar aqui e eu vou passar, mano. Eu acho, né? Não sei. Tem muita gente ali já. Pra falar bem a verdade pra vocês. Mas vou... Passei, mano. Tô na final, rapaziada. Caramba, eu fiquei feliz aqui agora, mano. Porque eu era o último, mano. Eu tava em último colocado nessa corrida, tá ligado? Mas passei aqui agora, mano. Tô feliz. Marielle CK, obrigado de novo pelo superchat. Mandou outro superchat. Tamo junto. Brigadão. Um salvezasso especial pra você também. Fechou? É nóis. Lava Rush. Bora lá. Bora ver o que que pega nesse Lava Rush aí, mano. Eu tenho certeza que a galera vai fazer muita burla agora, mano. A galera gosta de fazer umas burlas nesse mapa. Vocês não tem noção. Caramba, consegui pular ali bem, mano. Boa, rapaziada. Boa, 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 boa. Jogamos bem. Jogamos bem. Vamos continuar aqui. Vamos continuar tranquilos. Beleza. Boa. O cara foi jogado pra longe, mano. Tem um esqueletinho aqui comigo, mano. Tem um esqueletinho aqui comigo. Nossa, perdi também. Eu e o esqueletinho perdemos, mano. Ah, mano. Quase que eu ganhei, rapaziada. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Essa partida eu acho que eu ia ganhar, mano. Se eu tivesse ido um pouquinho melhor, eu ia ganhar, mano. E contra os inscritos, hein. Que é mais difícil ainda, mano. Mais difícil ainda. Mas vamos lá. Vamos lá. Valeu. Essa partida aqui foi a mais legalzinha com os inscritos até agora, mano. Até agora, nessa live, foi a mais legal, mano. Agora é o seguinte. O próximo grupo que eu vou abrir com vocês vai ser quando a gente bater 1.500 likes. Fechou? Deixa o likezão aí, então. Que a gente abre o nosso próximo grupo pra jogar contra os inscritos. Fechou? Estamos combinados? Então bora, mano. Então bora. Aqui agora é tomar cuidado com essas rasteiras, mano. Que agora vai rolar rasteira pra caramba. Agora... Ih, olha lá. Já tomei. Já tomei. Ai, ai, ai. Boa. Quase, mano. Não consegui subir. Boa. 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 Beleza. Beleza. Calma. Vai com calma, Brenner. Boa. Perfeito. Perfeito. Espero... Ai, tomei. Tomei, mas não tem problema. Passei. É isso que importa. Passei. Boa. Qualificado. Ah, até que... Ia passar de qualquer jeito, né, mano? Não tava tão longe assim, não. Caraca, gostei dessas estrelinhas que tão saindo do pé desse camarada aí, mano. Pô, da hora a estrelinha é ou não é, rapaziada? Não é da hora? Eu achei da hora, mano. Achei da hora. Vamos lá, vamos lá. 16 restantes. Mano, minha meta aqui é trolar a galera no final, mano. Tipo assim, eu chego muito rápido na linha de chegada e aí eu fico esperando alguém vir. Quando alguém vier, eu abraço e jogo pra fora, tá ligado? Nossa, mano. Eu ia odiar se fizesse isso comigo, tá ligado? Mas é da hora fazer com os outros, mano. Bora lá. Stumble Soccer. Vamos lá. É engraçado, é engraçado. Caramba, meu time já mandou as bolas tudo pra pista lá, mano. Ah. Já chutei outra. Vai, 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 bola. Boa, boa. Boa, fiz gol. Não, esse gol aí foi totalmente meu, mano. Esse gol foi... Aquele gol ali foi totalmente meu, mano. Não tem nem condições de falar que não foi meu, tá ligado? Boa, boa, boa. Caramba, chutei pro gol de novo, mas agora não foi não. Ih, eles vão fazer gol. Vão não, vão não, vão não. Tem uma bola deles lá, ó. Tem uma bola deles lá, ó. Tira essa bola daqui, ó. Tira essa bola daqui. Vai, tira essa bola daí. Boa, 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 time. Boa. Deixa eu te ajudar vocês a atirar. Ih, calma, 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 calma. Calma, calma. Boa, time. Boa. É isso. Bora, bora. Tamo junto, tamo junto. Tamo online. Tamo online aqui. Tamo online. Tira essa bola daqui. Tira essa bola daqui. Tira, mano, o cara que tava ali no nosso gol, pô, jogou mal pra caramba. Goleirão ruim, mano. Tá, tudo bem. Não tem problema. Vamos lá. Não, não, não. Deixa eu entrar aqui, não. Deixa eu entrar aqui, não. Calma, deixa eu ficar no gol aqui, mano. A galera que tava no nosso gol lá tá muito ruim, mano. Pronto. Tirei a bola pra lá. Agora faz gol lá, mano. Ah, já tá 3x1, mano. Acho que a gente já vai ganhar, mano. Pra eles virarem agora, eles têm que jogar muito bem, tá ligado? Olha lá, ó. Já joguei a bola pra lá de novo. É tirar a bola do campo, mano. Tirar a bola da área aqui, mano. Da área nossa aqui, tá ligado? Olha lá, ó. Tá vindo a bola. Já era, já era. Ganhamos. Boa, time. É isso. Boa. Marielle Secato. Obrigado pelo superchat de novo. Salvação especial pra você. Ela falou assim, ó. Brenner, quero entrar no seu grupo. Nome Carfeó. Fechou, fechou. Eu vou, assim que bater 1.500 likes, eu crio um outro grupo. E aí você tenta entrar, viu? Coloca o código rapidão. Que aí, se tiver vaga, você consegue entrar. E aí a gente joga junto. Fechou? Bora lá. Laser Tracer. Vamos tentar fazer sacanagem com alguém aqui, mano. Sacanagem assim, né? Trollagem. Trollagenzinha da hora. Ó, a gente vai tentar jogar alguém aqui, ó. Chegou perto do laser. A gente, ó. Boom. Pronto. Já eliminei um. Já eliminei um. Aqui também dá, ó. Tum. Já eliminei outro. É, fi. Aqui é assim. Tum. Esse aqui não foi, não. Esse aqui não foi, não. Tá, calma. Vai eliminar outro. Vai eliminar outro. Tum. Eliminei outro. É, fi. Eu tô cabuloso, mano. Não. O cara me eliminou, mano. Filho da mãe, cara. Ele acertou, mano. Ele usou uma rasteira e pegou em mim, mano. Filho da mãe. É, rapaziada. Não foi dessa vez. Vamos lá. Vamos jogar mais uma aqui. Bora. Bora lá, rapaziada. Deixa o likezão, que assim que bater 1500 likes, eu crio um grupo pra vocês entrarem e jogarem comigo. Fechou? Bora lá. Bora lá. Ice Hades. Bora. Deixa eu ver o que que pega nesse mapa aqui. Bora lá. 3, 2, 1. Valendo. Sai da frente, mano. Nossa, mano. Tão de gente na frente. Pelo amor de Deus. Vou rodar uma rasteira em vários aqui também. Pronto. Mais uma. Ah, mano. O cara deu rasteira e pegou em mim, mano. Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. Pô, eu gosto de usar rasteira, mas não gosto que use em mim, tá ligado? Eu sou aquele cara que gosta de fazer, mas não gosta de levar. De levar a rasteira. Gosto de fazer a rasteira, mas não gosto de levar a rasteira. Bora lá. Passei de novo. Vamos lá. Vamos esperar um pouquinho. Ih, será que você vai conseguir, meu parceiro? Passou, passou também. Boa, boa, boa. Estamos classificados pra semifinal novamente. Bora lá. Estamos na semifinal. Estamos na semifinal. Lembrando que assim que bater 1.500 likes, a gente cria outro grupo pra jogar com vocês. Fechou? Estamos combinados? Então, fechou, mano. Estamos combinados. É isso, então. Guilherme GDP Gamer. Obrigado pelo superchat, meu parceiro. Salve, visão especial pra você também. Ele falou assim, ó. Joga Block Dash Infinito e faz uma dança. Mano, eu preciso ver que Block Dash Infinito que é esse, mano. Ó, rapaziada. Eu vou dar uma olhadinha como que funciona esse Block Dash Infinito, tá? E aí, talvez na próxima live eu traga pra vocês. O que vocês acham? Comenta sim se vocês quiserem que eu traga Block Dash Infinito. E comenta não se vocês quiserem que eu traga só Stumble Guys Normal, sem ser Block Dash Infinito. Fechou? Deixa eu ver aí. Comenta aí. Já comecei jogando bem, mano. Já comecei jogando bem aqui. Ai, sabia que eu queria usar o negócio, mano. Só que ele usou atrasado e ainda acertou em mim. Bora lá. Deixa eu passar pra cá de novo. O cara, ele vai tentar pegar, ó. Eu já, pum, já lanço ele pra fora. Já pega essa bandeira aqui pra nós. Ó. Pega aqui pra nós. Vai cair alguém aqui? Vai. Caiu. Mas tomou. Esse aqui vai cair também, ó. Pum. Joguei longe. Boa. Boa. Essa bandeira aqui é nossa. Vai continuar sendo. Deixa eu ir lá pro time deles lá, ó. Pra tirar a atenção deles e botar a atenção deles toda aqui em mim, ó. Pelo menos de um ou dois, tá ligado? Tirar eles do campo de batalha lá. Que aí eles começam a ter que focar em mim, mano. Senão eles vão perder território. Já lança esse aqui lá pra fora. Já pega essa bandeira aqui. É, eles não tão jogando bem não, mano. Falar com vocês que eles não tão jogando bem não. Ah, ele conseguiu me jogar pra fora, mano. Tá, não tem problema. Bora lá. Nossa, mano. Meu time tá dando mole demais, ué. Que que é isso? Deixa eu correr e tirar essa bandeira deles aqui, ó. Depois eu já vou naquela ali do lado, ó. Pegar ela ali. Beleza. Deixa eu já vir nessa aqui, ó. Pegar essa pra nós. Já joga ali, ó. Boa. Joguei ele pra fora. Boa. Boa. Olha lá, ó. A galera já tá segurando eles lá, ó. Deixa eu pegar essa bandeira aqui. Tirar deles. E agora transformar ela em azul. Ah, mano. Ganhamos. Ganhamos muito fácil essa. Olha, a galera lá, ó. Do meu time começou a fazer aquela estratégia que eu tinha falado com vocês. Vocês lembram? É, mano. Daquele jeito. Ih, a rapaziada toda falando sim, 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 sim. Alguns falando não. Outros falando sim, mano. Depois eu vou fazer uma enquete pra ver o que vocês preferem, mano. Mas Block Dash infinito eu tenho curiosidade pra jogar, mano. Pode ser que eu não faça... Assim, se vocês quiserem eu faço uma live só de Block Dash infinito. Tá? Mas se muita gente não quiser que eu faça... Aí cês tão ligado, né, mano? Tem que ir pela maioria. Ah, mano. Perdi ali de bobeira, mano. Ah, é só um que vai ganhar, rapaziada. E esse cara aí parece que tá tentando ganhar também, ó. Mas eu acho que não vai conseguir não, mano. Eu acho que essa aqui a gente leva, hein. Caramba, ele foi bem, ele foi bem. Ele foi bem, ele foi bem. Ele tá bem avançado também. Mas consegui chegar nele. Consegui chegar nele e ele caiu. Ele caiu, tô avançado. Tô avançado, tô avançado. Tô na frente, mano. Tô na frente. Tamo forte. Tamo forte. Tamo forte. Boa. Passamos. Passamos. É isso. Vitória pra gente, rapaziada. Mais uma vitória aí pra nossa live, rapaziada. É, filho. Não tem jeito não, mano. Não tem jeito não. Vitória é vitória, tá ligado? Vitória é vitória. Posso chorar pra falar o que for. Mas ganhei. E é isso. Coroa pra conta do pai, mano. Tô com 118 coroas, mano. Eu gosto, hein. Eu gosto, hein. Tô com bastante coroas. 118 coroas pra mim é um belíssimo de um número de coroas, mano. Bola lá. Vamos girar aqui porque eu mereço, né. Ai, fica no lendário. Fica, fica, fica. Boa. Lendário pra gente. É, eu já tinha esse lendário. Não acrescentou nada na nossa coleção. Mas tudo bem. Vamos lá. Mais um aqui. Mais alguma coisa. Deixa eu ver. Lendário de novo. Lendário de novo. Lendário de novo. Quase, mano. Veio o épico. Veio o épico. Tá, não tem problema. Vamos mais um. Mais um giro. Mais um giro. Nossa, se cair especial agora eu vou ficar tão feliz, mano. Mas tão feliz. É, não vai vir especial. Sem chance. Mas veio o épico. Tá de boa. Rapaziada. Chegou o momento tão aguardado pra eu abrir o GTA RP, mano. Quem aí quer um GTA RP? Comenta assim, ó. Eu. Bora lá. Deixa o likezão aí, rapaziada. Deixa o likezão aí. Quem quer que a gente faça uma livezinha. Agora dá uma jogada aqui no RP. Demorou? Já deixa o likezão daquele jeito, mano. Daquele jeito, mano. Eu acho que vai ser da hora. Acho que vai ser da hora. Já estou abrindo aqui. Olha só. Só pra mostrar pra vocês, ó. Aqui, eu acho. Não é? Não. É aqui. Beleza. Olha aí, ó. Esse aí é o servidor que eu jogo, ó. Esse é a cidade que eu jogo, ó. Conexão Brasil. Fechou? Entra lá no Conexão Brasil. Quem quiser também curtir um pouco do nosso RP. Fechou? Entra lá que vai ser da hora, mano. Vai ser da hora. Bora lá, mano. Bora ver o que vai rolar aqui agora. Já está entrando. Já está entrando. Vou até voltar aqui pra tela, mano. Já está entrando. Já estamos entrando na cidade. Vai começar o GTRP aqui agora, rapaziada. Hoje, pra quem não sabe, é uma live extra, né, mano? Eu não ia fazer live final de semana, mas estou fazendo essa livezinha extra com vocês aqui. Então, comecei. Joguei uma hora lá no Istanbul Guys. Agora, eu vim aqui pro GTRP pra gente dar uma jogada também. Fechou? A gente tem que ir diversificando, né ou não é, rapaziada? Bora lá. Entrei. Acho que está rolando, hein? Deixa carregar. Deixa carregar aqui. Está carregando o mapa. Beleza. Carregou, mano. Carregou. Estamos no RP, mano. Olha só. E eu acho que está rolando bem, não está? Vocês estão conseguindo ver tudo direitinho aí? Está travando a imagem pra vocês ou não? Calma. Isso aqui é normal. Essa primeira travada aqui é normal. Beleza, mano. Vamos lá. Vou colocar aqui o som do RP. E agora, mano, deixa eu pegar minha moto. E já vamos dar uma roletada. Eu vou fazer o seguinte, mano. Uma coisa que eu sempre quis fazer, e eu acho que eu nunca fiz, foi o seguinte. Foi pegar um paraquedas e pular lá do alto. Vou mostrar pra vocês de onde que eu quero pular, mano. Lá, ó. Está vendo aquele guindaste lá em cima? É de lá que eu quero pular, rapaziada. Vamos ver se dá. Vamos ver se dá. Tomara que a polícia não venha atrás da gente, né? Tem que comprar aqui na Muneja. Deixa eu parar aqui a moto. Trancar ela pra ninguém pegar ela de mim. Eu tô com arma, mano. Eu acho que eu não tô com arma, mano. Deixa eu só comprar esse paraquedas aqui primeiro. Beleza. Tô. Tô com uma pistola, mano. Ih, só que eu tô sem munição dela, mano. Acho que eu vou comprar aqui. Será? Deixa eu ver. Dá pra comprar 50? Ou é muito caro? Dá. Deu pra comprar. Deu pra comprar. Beleza. Vamos equipar aqui. Usar. E equipar aqui também, ó. Usar. E vamos já usar aqui o paraquedas, né, mano? Vamos usar o paraquedas porque a nossa missão agora é pular lá do alto do guindaste, mano. Vamos destrancar aqui a moto. E essa rapaziada aí? Eita, o cara tá armado, rapaziada. Eita, nós. A pistola não tá puxando. Ih, rapaziada. O cara ali tá bolado, mano. O cara ali tá bolado. Eu não sei como que sobe nesse guindaste, mano. Eu acho que era lá dentro dessa construção aí, tá ligado? Olha só, o guindaste é bem no altão, mano. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu acho que é aqui dentro que sobe, mano. Nesse guindaste, ó. É por aqui, ó. Eu acho que é nesse negócio. Aqui, ó. É aqui, ó. Nessa escadinha, mano. Vamos pular? Vamos pular? Vamos pular paraquedas? Vamos deixar a moto aqui. Trancada. Não, vamos guardar essa moto. Porque aí depois a gente pode buscar ela de novo em alguma outra garagem. Nossa, pera aí que eu errei a entrada da... Nossa, eu tô entrando a entrada da escada, mano. Beleza. Bora. Bora subir esse guindaste aqui. Quando a gente chegar lá no alto, a gente já vai pular de paraquedas, mano. Pra ver o que a gente consegue fazer aqui nesse negócio, tá ligado? Vamos lá. É um guindaste alto, mano. É bem alto pra falar real, mano. Bem alto. Comenta aí, rapaziada. Pra vocês verem, ó. Só pra vocês terem uma ideia, ó. Estou setado de polícia. Exatamente. Estou setado de polícia. Ou seja, isso é uma coisa que a gente tem que resolver, tá? Eu provavelmente vou sair da polícia e vou assumir... A gente vai criar uma facção nova. Sim, uma facção da hora pra gente jogar. Ó, tô subindo aqui nesse guindaste e já vou pular dele lá de cima, mano. Eu sei que muita gente aí, mano, tava na live por causa do Istanbul Guys. Mas, mano, relaxa. Fica tranquilo que vocês vão curtir o RP, vocês vão curtir, tá? Vocês vão pegando gosto também. Tem muita gente aí que, inclusive, gosta mais do RP do que do Istanbul Guys, mano. Comenta aí. Quem gosta mais do RP do que do Istanbul Guys? Comenta aí, eu aí. Só pra eu ver. Só pra eu ver o negócio. Só pra eu fazer uma pesquisa aqui rápida. Ai. Deixa eu subir aqui. Calma. Beleza. Tamo subindo. Vou colocar aqui em mim, que aí eu vou trocando ideia com vocês, mano. Comenta aí. Quem aí gosta de GTRP, mano? Mais de GTRP, né? Porque tem gente que gosta de GTRP e tem gente que gosta de Istanbul Guys. Eu confesso pra vocês que eu prefiro... Eu... Não sei, mano. Eu gosto muito dos dois, tá ligado? Gosto muito dos dois. Tá, já tô subindo aqui. Tô chegando aqui em cima. Mano, tô muito alto. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o tanto que eu tô alto, mano. Olha o tanto que eu tô alto, mano. Ó, chegamos. Olha essa vista, mano. Pra começo de conversa. Dá pra gente pular daqui. Tá ligado? Inclusive, a praça é aonde, mano? A praça é lá, ó. Olha ela ali. Tá vendo ali, ó? A praça lá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá. A praça é bem ali, ó. Ali é a praça, tá ligado? Ou dá pra gente ir mais em cima ainda, naquela partezinha ali em cima, ó. Vamos tentar subir lá? Que aí é mais alto ainda, mano. Aí é mais difícil ainda. Deixa eu ver. Eu quero cair lá na praça, mano. Vou cair lá na praça. Vamos subir nesse ponto aqui. É o ponto mais alto de todos. Agora a gente vira pra lá. Pra lá, sim. E... Estão preparados? Três. Dois. Um. Vou. Um. Pulamos. Olha. Nossa! O paraquedas caiu. Não! 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 Soltou! Que que foi isso, mano? Por que que o paraquedas soltou, cara? Não, mano. Pelo amor de Deus. O paraquedas soltou, rapaziada. Pô, aí não, mano. Aí não era uma coisa legal de se acontecer, tá ligado? Pô, aí não, mano. Ah, tudo bem. Mas tem um sistema aqui, mano. Que eu acho que... Ah, boa! Boa, boa, boa. Tem um médico. Caramba, eu consegui cair na rua e o médico me salvou, mano. Boa, boa, boa. Nossa, mano, que bom que o médico me salvou, cara. Eu caí na rua, rapaziada. Na rua não, perto da rua, né? Caramba, mano. Vai dar certo, vai dar certo, rapaziada. Boa. Valeu, médico. Obrigado, viu? Obrigado. Boa, rapaziada. Boa. Boa. Estou vivo. Estou vivo, rapaziada. Estou vivo, mano. Tá, não deu certo, mas eu quero tentar de novo, tá? Vamos pegar a nossa moto. E aí a gente pega a nossa moto, vai ali na Munation de novo, compra outro paraqueras e tenta de novo. Torcer pra quê? Pra polícia, não pra gente. Por quê? Porque aqui na cidade, mano, não pode andar de máscara assim na rua, tá ligado? Porque eu tô escondendo o meu rosto, né? E a polícia tem que ver minha identidade, tem que ver quem eu sou e tudo mais. Então, se eu cubro o meu rosto, a polícia acaba o quê? Acaba não vendo o meu rosto e pode querer encrencar com a gente, mano. Então, vamos tentar pegar a nossa moto aqui correndo. De boa. A gente pega a moto, vai lá e tenta ir lá longe da polícia, inclusive, né? A gente pode até ir em outra Munation, mano. Uma Munation que seja mais distante, tá ligado? Cheguei. Vamos pegar a moto aqui. Beleza. Agora, eu subo na moto e vambora. Vambora, vambora. Eu acho que tá funcionando a live de boa, não tá, rapaziada? Não tá travando, tá dando tudo certo. É isso, mano, é isso que importa. Deixa eu dar uma olhada. Eu tô com a arma? Tô. Tô com a arma, rapaziada. Inclusive, eu tô com medo, mano, porque aqui por perto vai começar agora o horário de assalto, mano. Vocês estão vendo ali que são sete e oito da noite? Pois é. Oito horas da noite começa o horário de assalto, mano. Eu vou tentar achar alguém pra ficar com a gente, mano. Alguém pra ajudar a gente nessa jornada aí, pra gente não ficar andando sozinhos, tá ligado? Eu quero roubar um carro, mano. Eu quero roubar um carro pra fazer um dinheiro, mano. Será que a gente consegue achar um carro aí na rua, jogado? Vamos tentar, vamos tentar. Esse cara ali da moto tá estranho, mano. Ele vai me seguindo, vai? Vai. Ele vai esperar dar oito horas da noite e vai tentar assaltar a gente, rapaziada. Ah, e a polícia? A polícia, a polícia, sai daqui. Caramba, o que a polícia tá fazendo com aquele cara ali, mano? Vamos voltar pra ver. O que a polícia tá com aquele cara ali, mano? Eu acho que não tem polícia não, mano. Ih, rapaz, não tem polícia não, é só esse cara aí. Tá, né? É o quê? Ah, tá. Ele confundiu eu com outra pessoa, tá. Deixa eu ver aqui no mapa o Mamo Nation pra gente ir. O Mamo Nation é mais afastada, pra gente conseguir comprar nosso negócio sem nenhum tipo de problema, mano. Vocês preferem a gente pular de paraquedas ou que a gente tente roubar algum carro, alguma coisa? Olha o cara, mano. Ih, rapaz, será que vai dar tempo? Olha, os caras roubando caixa, mano. Quero ver, hein? Quero ver, hein? Ah lá. A polícia não tá vindo atrás deles, mano. Ih, rapaz. Eu vou sair daqui. Daqui a pouco a polícia tá chegando aí, ó. E vai achar que era eu que tava fazendo, tá ligado? Tá, vamos lá na Mamo Nation, então, comprar o que a gente precisa. Eu não vou marcar essa, não. Eu vou em outra, mano. Eu vou naquela que a gente tava indo mesmo, que eu acho que ela vai ser melhor pra gente. Agora começou o horário de assalto, então é bom a gente ficar um pouco mais esperto, mano. É bom a gente ficar esperto agora, porque... Agora, mano, tem muita chance de dar ruim, tá ligado? Muita chance de dar ruim, ó. Cheguei, cheguei aqui. Deixa eu trancar. Aí, entrei aqui. Eu tenho que colocar o som do jogo, né? Faltou o som do jogo. Bora pegar aqui, ó. Paraquedas. Usar. Usar. Calma, calma. Ah, tomei tiro, mano. Que cara chato, mano. Cara chato. Não pode assaltar ali dentro, eu acho, mano. Se eu não me engano, não pode assaltar ali dentro, rapaz. Eu tava comprando um negócio, mano. Ele nem esperou sair, tá ligado? O cara reagiu, velho. Ah, velho. Pô, aí é sacanagem, rapaziada. Deixa o cara pegar, eu tenho mais arma guardada. Eu tenho mais arma guardada. Mano, não dá. Não pode matar ali dentro. Não pode roubar ali dentro, mano. Eu tava comprando meus negócios, velho. Ah, rapaziada. Filho da mãe. O cara me roubou, rapaziada. O cara me roubou, rapaziada. Roubou a minha arma, mano. Eu vou atrás deles. Cês lembram como é que eles eram? Eu vou atrás desses caras, mano. Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. Eu vou atrás desses caras. E não quero nem saber, mano. Vamos esperar aqui o médico reviver a gente. Mano, que cara... Mano, eu tô... Ah, a vingança vai acontecer, mano. A vingança, ela vai vir. E ela vai vir. E eu tinha comprado meu paraquedas, mano. Eu tinha acabado de comprar meu paraquedas, mano. Agora eu tô bolado, mano. Agora eu tô bolado, velho. Boa. Médico me reanimou. Ô, médico, me dá uma carona aí até ali na garagem, por favor. Obrigado. A garagem é aqui pertinho. Mano, eu vou fazer a vingança agora, rapaziada. Vingança contra aqueles caras, mano. Eles me... Me mataram dentro da munecha, mano. Dentro da munecha. Eles foram me roubar dentro da munecha, mano. Ah, não. Pelo amor de Deus. Obrigado, médico. Obrigado. Tá, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui com vocês. Beleza, rapaziada. Tamo de volta, mano. Agora é hora da vingança, mano. É hora da vingança. Deixa o like aí no vídeo. Ó, se vocês quiserem que eu faça a vingança com eles, deixa o like, mano. Deixa eu puxar aqui, ó. Esse carro aqui, não sei se vocês conhecem, mas ele é blindado, mano. Claro que agora eu tô sem os vidros dele, né? Mas olha só. Vamos puxar aqui. Hum, eu não tenho mais munição de MP5, mano. Calma. Vamos puxar esse outro carro aqui primeiro, ó. Esse carro aqui acho que vai ser melhor primeiro. Deixa eu ver com ele. Bora lá. Acho que aqui tem uma pistola, mano. Tem MP5 também. Eu não tenho munição, velho. Eu preciso de munição, mano. De MP5, mano. Aí é complicado, velho. Pô, eu precisava de munição pelo menos de pistola, tá ligado? A munição de pistola é o negócio que eu tava precisando aqui agora. Vou ter que pegar nesse aqui mesmo, mano. Vou ter que pegar nesse aqui mesmo. Pego a pistola e fico só com ela por enquanto, tá ligado? Sem a munição. Na verdade, eu vou ter só a munição da pistola, né? Olha só. Tenho só a munição da pistola. É uma M19 ou uma 5.7. Eu vou pegar aqui 50 munições de 5.7. E aí eu tenho só que comprar agora o negócio, mano. Calma aí, deixa eu só ver. Eu vou comprar agora uma 5.7 pra gente, mano. Rapidão. Ó. Pera aí, rapaziada. Tá, vamos lá. Peguei a munição, mano. Peguei... Vocês acham que eu fico andando com esse carro blindado, mano? Vamos andar com esse carro blindado? Porque é melhor... Melhor do que a gente ficar dando mole sem o carro blindado, mano. Eu vou só primeiro arrumar ele aqui. E aí a gente já começa, mano. Ó. Seguinte. Vou pegar esse carro blindado. E a nossa meta é achar aqueles dois meninos que assaltaram a gente, mano. É achar eles, tá? Essa é a meta. Total. Meta suprema. Vocês lembram como é que eles eram? Eu não lembro direito, mano. Mas eu vou achar eles. Eu vou achar. Não tem jeito. É impossível não achar, mano. A cidade... A galera... Eles vão estar por aí tentando assaltar a galera. E a gente vai acabar trombando com eles, mano. Uma hora ou outra eles vão aparecer, tá ligado? Uma hora ou outra esses caras vão aparecer, mano. Beleza. Arrumei aqui. Vamos lá. Vamos entrar aqui no nosso carro. Esse carro é blindado. Então a gente tá mais de boa dentro dele, tá ligado? Não tem tanta chance da gente morrer assim. Deixa eu ver. A munição que eu tô é de 5'7, tá? Eu preciso só de uma 5'7, mano. Tem uns caras que tão me devendo dinheiro, mano. Eu podia ligar pra eles. Pra ver se eles me pagam, tá ligado? Só que o problema é que vai demorar, mano. Eu só preciso de uma 5'7 agora de uma vez, tá ligado? Agora, agora. Uma 5'7 agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos procurar um carro que esteja dando mole. A gente leva lá e desmancha o carro, tá ligado? O que vocês acham? Será que vem de munição de MP5 fora da Munation? Em algum outro lugar? Mano, se der, mano. Vai ser muito bom, mano. Vai ser muito bom. Vamos ver. Só que o problema é que tem polícia na Munation, mano. Olha aqui. Tem polícia aqui na Munation, velho. Ai, mano. Tá cheio de polícia, rapaziada. Esses aí são os meninos? Olha eles aí, rapaziada. Eu acho que é eles, mano. Eu acho que é eles. É um só ou é dois isso aqui? Tem quantos caras aqui? Ah, mano. Ele entrou na praça, mano. Eu acho que é um cara só que tá ali, mano. Que isso, mano? Ele tá pousando ali do nada. Eu quero ir atrás daquele cara, mano. Eu quero ver se é um só ou se tem mais de um ali na moto, velho. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tem um carro preto atrás de mim. Eu acho que é eles, rapaziada. Eu acho que é eles. Perseguição, rapaziada. Perseguição. É eles mesmo. É eles mesmo. Mano, tamo perseguindo. Tamo perseguindo. Nem arma eu não tenho, mano. Eu tô sem arma aqui. Mas eu vou perseguir eles, mano. Eu vou perseguir eles e agora eu quero ver, mano. Eu vou pegar de volta a minha arma. E aí? Eu vou perseguir eles, mano. Vou perseguir eles. E ele parou só pro cara entrar. Desce, 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 desce com a mão na cabeça. Tão atirando, tão atirando. Mas o meu carro é blindado. Não dá pra eles atirarem em mim. Meu carro é blindado. Bora. Vem, filhão, vem. O carro dele é blindado, pô. Bora, desce, desce, desce. Tô mandando ele descer, mano. Tô mandando ele descer. Vai tomar, hein. Vai tomar, hein. Olha lá, olha lá. Mano. Eu tô sem arma, velho. Se ele parar do nada e começar a atirar, mano, eu vou ter que atropelar ele, mano. Eu não sei o que eu faço, mano. Calma, ó. Ih, rapaz. Oxi. 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 Que cara doido, mano. Eles tão lagados. Bora, filhão. Bora, 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 bora. Desce. Ó. Falaram é o Brenner, você ouviu? Eu tenho que mudar minha voz, mano. Vai tomar, hein. Calma aí, Brenner, pô. Ele entrou ali, ele entrou ali, ele entrou ali. Deixa eu sair, deixa eu sair. Ele tá armado, mano. Ele tá armado e eu não. Deixa eu sair. Eu não vou atropelar, mano. Porque atropelar é sacanagem, tá ligado? Atropelar é sacanagem. Eu não posso chegar atropelando assim, mano. Eu preciso de uma arma, rapaziada. Eu preciso de uma arma. Pensa, Brenner. Pensa. Como que você vai conseguir essa arma aqui agora, mano? Pensa, Brenner. Calma. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Quanto eu tenho? Tá, eu tô com 15 mil só, mano. 15 mil não dá pra comprar uma arma agora, mano. 15 mil não dá pra comprar uma arma agora, velho. Pera. Mano, pensa. Rapaziada, me dá uma dica aí, mano. Me dá uma dica aí do que eu posso fazer pra pegar essa arma, mano. Os caras podiam bater e aí desmaiar, tá ligado? Que aí eu ia pegar deles. Eles entraram aonde, mano? Eles entraram por aqui, não foi? Agora eu até perdi onde que eles estão, mano. Ali, eles, ali, eles, ali. Eles, ali. Não, não é eles não. É outro cara, mano. É outro cara, é outro cara. Eu não sei onde que esses caras entraram, mano. Pelo amor de Deus. Eu preciso de uma arma, rapaziada. Pior que eu tô com arma, mas eu tô sem munição, velho. Eu já sei. Eu vou tentar render eles, tá ligado? Render eles. Se eu pego a arma, mano, que eu já tenho... Eu consigo, às vezes, só render eles, ó. É uma MP5, tá vendo? Deixa eu pensar. Deixa eu pensar, mano. Vai, pensa, Brenner. Pensa. Munição de MP5. Quem que vai te arrumar uma munição de MP5 agora, mano? Nessa hora? Não sei, rapaziada. Eu tô tentando fechar o porta-malas, mano. Acho que é assim. Boa, boa. Fechei o porta-malas. Quem que vai te arrumar, Brenner, essa munição, mano? Pensa, rapaziada. Pensa. Eu preciso pegar aqueles caras, mano. Eu acho que era eles mesmos, mano. Aqui, ó. Tá ouvindo, viado? Será que é eles? Não, não, não. A voz é diferente, não é? Vocês ouviram? É uma voz diferente. Calma, calma. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver lá na munição. Quanto que tá as coisas lá. O problema é que eu tenho que esperar essa polícia sair daqui, mano. Essa polícia aqui tá quebrando, mano. A polícia não sai dali, velho. Se a polícia saísse dali, eu ia na munição. Eu vou ter que marcar uma outra munição pra gente ir, rapaziada. Vou ter que marcar uma outra. Vamos marcar aqui, ó. Essa. Essa aqui é mais afastada. Dá pra gente chegar lá. Ver se a gente consegue comprar o negócio nosso lá. E aí ficar de boa, tá ligado? Vamos deixar o carro trancado, porque aí ninguém consegue roubar se tentar. Se eu cair do carro, acontece alguma coisa. Onde que é essa munição? Onde que é essa munição, mano? É ali atrás, mano. Calma, eu passei dela. Passei dela. É aqui, ó. É aqui, ó. Achei, achei, achei a entrada. Tá, vamos lá. Tá trancado o carro. Vamos correr e vamos ver se a gente compra aqui o negócio, ó. Tá, deixa eu ver. 100k. Nossa, 5x7 é 160k, rapaziada. Pelo amor de Deus, a faca é 100k. 100k cana verde também. Nossa, mano, não tem nada mais barato, velho. Pelo amor de Deus. Rapaziada, eu tenho que fazer dinheiro, mano. Eu tenho que fazer dinheiro. Como é que eu consigo esses negócios assim, velho? Posso ver se eu chamo alguém que eu conheço aqui e peço emprestado, tá ligado? O que vocês acham? Henrique, obrigado pelo superchat, meu parceiro. Brigadão, viu? Ah, mano, pelo amor de Deus. Calma, vou tentar ligar pra um parceiro meu. Ah, eu não tenho celular. Tá, eu vou comprar um celular e vou ligar pra um parceiro meu. Se ele estiver aqui, eu vou conseguir falar com ele e aí vai dar bom. Vai dar bom, calma. Ó, vamos chegar nessa lojinha aqui. Ih, esse cara aí. Opa. Tomara que ele não faça nada comigo, né, rapaziada? Ai, esse microfone dele tá bugado, mano. Eita! Recebi uma grana. Um dos caras que tava me devendo, às vezes, me passou, mano. Boa, rapaziada. Boa, boa, boa. Dá pra gente ir lá comprar o negócio agora. Calma. Sai, mano. O cara tentando entrar no meu carro, velho. Eu vou dar uma nele, rapaziada. Eu vou dar uma nele. Ele vai ver se ele ficar tentando entrar no carro assim. Calma, dá pra gente comprar uma arma. Dá pra gente comprar uma arma. Será que dá pra comprar uma M19? Deixa eu ver. M19, não. Mas dá pra comprar uma Glock. Certo? Quase que dá pra comprar uma 5-7, rapaziada. Deixa eu ver aqui. Olha lá, eu tô com 121, mano. Faltou 40 mil pra gente comprar 5-7, mas tudo bem. A gente compra Glock, então. Beleza. E aí, mano, eu vou tentar trocar. Munição de 5-7 com munição de Glock. Vou ver alguém, mano. Se alguém anima a fazer essa troca aí comigo. Se animar, mano, vai dar bom pra gente. Se animar, vai dar bom pra gente, mano. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ó, Brenner, liga no ratinho do assalto. É mesmo, mano. Tem esses caras. Eu já recebi um dinheiro que os caras estavam me devendo aqui, mano. Se pá, outros podem ser que me paguem também, mano. Se os caras me pagarem, eu consigo dinheiro pra comprar as paradas, tá ligado? Mas eu tô com munição de 5-7, que é uma outra pistola. E tô com uma Glock. Deixa eu ver aqui na praça, ó, se alguém tem. Calma aí. Visão, rapaziada? Visão, meu mano. Cês têm munição de Glock aí pra trocar de 5-7? Desce aí, desce aí, desce aí. Desce aí, desce aí, de vermelho. De Glock não? Em 19 eu tenho 1.500. Ah, tô ligado, mano. É porque eu tô com munição de 5-7 aqui, mas tô com Glock, tá ligado? Desce. Tô com uma 5 aqui, se tu quiser. Cê tá com uma 5? Cê troca numa Glock? Eu tenho uma embeu. Eu te passo mais 20k. Eu tenho uma embeu, hein? Eu tenho uma embeu, hein? Quer comprar embeu? 5 custa... Não, pior que eu tô sem grana. Obrigado, obrigado. Tá, eles não vão me ajudar agora. Eles não têm o como... Obrigado, obrigado. Oxe, o que esse cara tá fazendo aqui, mano? Oi. Tá, meu mano. Acabei de chegar aqui, né? Tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Tu... Tu é de alguma parada aí? Situação? Mano, eu tô em situação... A única situação que eu tô agora, mano, é uma vingança que eu quero fazer, tá ligado? Você vai... Você me ajuda nessa? Eu lhe ajudo. Ué, você achou o cara certo, cara. Ó, então é o seguinte. Só pra já dar uma avisada. Eu estou com a GoPro ligada, entendeu? Aí eu vou te pedir só... Isso, o olhinho tá aberto. Aí eu vou te pedir só pra evitar palavras torpes. Você me entende? Palavrões. Isso, rapaz. Você é um cara esperto. Tô gostando de você. Vamos fazer o seguinte. Então você tá nessa missão comigo, então. Fechou? Tamo. Como é teu nome? Meu nome é Cabeça. 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 O meu nome é esse aqui, ó. Birula? Ó, o Birula. Fechou, fechou, fechou. Ó, o seguinte. Tu é o Cabeça e eu sou o Birula. É isso. É isso. Nós vamos fazer a vingança porque os caras me desmaiaram, mano. Dentro de uma ammunition, mano. Sem dó nem piedade, entendeu? Sem tu fazer nada, né, mano? Sem eu fazer nada, sem dó nem piedade. Mano, eu fiz nada. Eu tava quieto, tá ligado? Esculacho isso aí, rapaz. Esculacho. É, pô. Aí o que eu quero fazer? Eu vou pegar esses caras, mano. E eu vou levar eles lá pro pier, entendeu? Eu sou bom de bala, cara. Você tem munição de Glock aí? Eu não tenho nada, cara. Eu sou em... Eu não tenho nada. Mas eu até ajudo a pegar... Relaxa. Eu até ajudo a pegar eles. Tá, vamos ver com alguém aqui. Você tem uma faca, alguma coisa? Ih, rapaz, tem um cara aqui, mano. Tem um cara aí. É policial? Ué? Não sei. Calma, eu vou... Acho que sim, cara. Não sei. Tá, saqueia ele aí e vê o que ele tem. Vê se ele tem alguma coisa. Toma cuidado. Qualquer coisa você entra no blindado. Tu não vai deixar aqui, não. Não, mano. Lógico que não. Você é meu parceiro agora, pô. Nós tamo junto nessa aí agora, pô. Eu vou te cobrir aqui. Eu vou te cobrir. Eu só não tenho munição. Eu só não tenho bala. Mas se chegar alguém, eu boto o blindado na sua frente. Como é que pega... Como é que saque aqui? Barra roubar. Vai roubar, né? Olha aí. Mas dá uma... Revista ele primeiro pra ver se tem alguma coisa. Ah, já começou. Ih, rapaz. Corre, rapaz. Corre, rapaz. Polícia, rapaz. Corre, rapaz. Entra aqui, rapaz. Entra aqui, rapaz. Entra aqui, rapaz. Entra aqui, entra aqui. Entra aqui, entra aqui. Entra, entra. Ai, já era. Já era. Ah, mano. O cara deu mole, rapaziada. Eu falei pra ele entrar aqui. Ele não entrou, mano. A polícia já pegou ele na hora, tá ligado? Nossa, mano. Ih, eles tão vindo atrás de mim? Eles devem ter passado a característica do meu carro, mano. Ferrou, rapaziada. Ferrou, mano. Ferrou. Agora o meu carro tá sendo procurado pela polícia, mano. E eu tô sem munição de Glock, mano. Que é a que eu tô aqui, mano. Tá, vamos ver o que a gente faz aqui agora, então. Ó. Ele já era, mano. Ele já era. Ele foi pego, foi capturado. Ai, meu Deus. A polícia aqui. Ai, não vem atrás de mim, não. Ai, veio. Veio. Veio, rapaziada. É fuga. É fuga, rapaziada. A polícia veio atrás de mim. Já era. Já era. A polícia veio atrás. Vamos correr, rapaziada. Vamos correr. Nossa senhora. Nossa senhora. Tá, vamos correr, vamos correr. Vamos pegar a estrada, mano. Vamos pegar a estrada. Ih, a Natália tá me ligando, mano. A Natália tá me ligando, rapaziada. Já era. Já era. A Natália tá me ligando. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que abrir a porta pra ela lá, mano. Calma, rapaziada. Calma, calma, calma. Vou fazer o seguinte, mano. Vou fazer o seguinte. Vou entrar aqui. Vou entrar aqui. Entrar aqui. E vou lá abrir pra ela. Peraí, já volto. Voltei. Voltei. Caraca, voltei. A polícia não chegou? Caramba, que coisa boa, mano. Que coisa boa. A polícia não me achou. Mano, eu consegui dar a fuga da polícia. Eu achei que a Natália tava na rua, mano. Porque ela chegou e tocou o interfone aqui, tá ligado? Eu tinha que abrir... Que lugar é esse? Tá. Conseguimos correr da polícia, mano. Consegui... Mano, eu achei que agora a polícia ia me pegar, mano. Caraca, a gente conseguiu dar uma fuga linda da polícia, mano. Que bizarro. Meu Deus do céu, que susto que eu tomei, mano. Achei que a gente ia... Achei que agora a gente ia rodar, viu? Agora eu achei que a gente ia rodar. Mas não rodamos. Tamo de boa, tamo de boa. Vamos lá. É o seguinte. Eu tô de paraquedas? Pior que não, mano. Não tô de paraquedas. Mano, acho que o ideal seria a gente comprar um paraquedas. Porque se a polícia vier atrás e ficar colada demais, a gente pega, sobe naquela torre, tá ligado? E pula de lá, mano. Tá ligado? Pula de lá sem pensar duas vezes, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos aproveitar que a polícia ainda não tá aqui. A polícia só não pode chegar e eu tô aqui, tá ligado? Calma, a polícia tá aqui? Ah, não. Deixa eu deixar o carro trancado. Eu vou lá correndo. Eu vou comprar um paraquedas, mano. Paraquedas, um paraquedas. Beleza. E vou usar. E tem que entrar no carro correndo. Tem que entrar no carro correndo. Vai, 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 vai. Deixa eu destrancado. Entra rápido. Entramos. Boa. Boa, rapaziada. Boa. É isso. É isso. Já tamo na vantagem. Já tamo na vantagem. Agora é o seguinte. Esse paraquedas foi porque se a polícia chegar e começar a encrencar com a gente e ficar na nossa cola, eu corro pra dentro da construção, subo lá em cima do guindaste e pulo de paraquedas, mano. Eu duvido que eles vão vir atrás depois que eu pular de paraquedas, mano. Mas agora a ideia é a seguinte, mano. Eu preciso de bala de Glock, mano. Deixa eu ver com essa rapaziada aqui. Vou trazer ela aí pra vocês aí, tá? Ô, alguém aí tem bala... Alguém aí tem munição de Glock aí? Sai meio 19. Glock? Glock, Glock. Agora não. Não, não. Ninguém vai querer Glock. Tá na pista, velho. Valeu, valeu, valeu. Não, deixa eu entrar aí não, mano. Não posso dar esse modo aqui agora não. Deixa eu perguntar aquele cara ali, ó. Se ele tem munição. Ah, ele é polícia, mano. Ele entrou dentro da... da negócio. Tá, calma. Eu preciso pensar, rapaziada. Eu preciso pensar. Oi, amor. Eu deixei a porta aberta pra você entrar. Vem cá pra rapaziada te ver. Dá um oi pra rapaziada aqui, ó. Eu tô numa situação tensa aqui no RP, amor. Tô numa situação tensa. Você não tem noção da situação que eu tô aqui agora. Ai! Nossa! Ai, meu Deus. Trocação aqui, mano. Corre, 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 corre. Beleza, corri. Nossa senhora, nem vi a Natália, velho. Nem vi, nem dei um beijo nela. Mas enfim, tudo bem. Vamos lá. Vamos focar aqui. Tem ninguém atrás da gente não, né? Não. Mano, eu acho que dá pra comprar algumas munições, tá ligado? Algumas. Qualquer quantidade, mano. Deixa eu ver. A munição de Glock é 300. Mano, e se eu comprar 50, dá, será? Deu, mano. Boa, rapaziada. Boa, munição de Glock. Boa. Boa. Caramba. Caramba, deu. Boa, boa, boa. Já tamo bem. Ai, isso aqui aparece toda hora, mano. Beleza. Já tamo bem. Já tamo bem. Vamos ficar com a arma na mão, mano? Eu não vou dar mole, não, entendeu? Se chegar alguém, eu já vou... Eu já tô preparado. Agora, nós estamos preparados pra ir atrás daqueles dois de moto, mano. Estamos preparados, mano. Se eu achar esses dois, mano, eu não quero nem saber, velho. Eu já vou meter em bala, tá ligado? Vamos lá. Missão agora é achar esses caras, mano. Ó, ó. Ó. É esses caras aqui, será? Visão. Visão. Nada, não. Não é, não, não é, não. Ó, outro brindado. Eles não falaram 10 comigo, não, né? Falaram. Falaram 10 comigo, rapaziada. Falaram 10 comigo, então tem que me pegar na fuga. O problema é que é outro blindado, mano. O deles também corre bem. E se eu falar com a polícia, mano? Que eles estão atrás de mim, tá ligado? Se eu falo com a polícia, mano, a gente se dá bem. Ah, mas se bem que eu vou conseguir dar fuga neles muito fácil, mano. Vai ser difícil dar fuga neles aqui não, rapaziada. Falar com vocês, viu? Vai ser difícil, não. Acho que eu já dei, inclusive. Eles estão atrás de mim, será? Eu não sei, mano. Pior que eu não sei. Acho que não. Acho que eles já ficaram lá pra trás já. Beleza. Vamos voltar pra nossa missão, que é o quê? É encontrar o motoca lá, mano. Aqueles caras de moto que estavam assaltando a gente, tá ligado? Um deles estava de máscara, mano. Pelo que eu me lembro. Opa! Não, não é isso não. Oi, oi. Os policiais não me prenderam, não. Ah, é você, mano. Boa, 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 boa. Entra aí. Ih, peraí, peraí, peraí. Tava... Aí, vai, entra agora. Aproveita que esse cara aí vai tentar entrar também. Aí, boa, boa. Esse cara é chato, viado. Boa. Ui, a boca, a boca. As palavras. Bora. Ó, seguinte. Bora. Eu já consegui o que eu precisava. A munição que eu precisava, entendeu? É, consegui. Certo. Essa viatura aí eu acho que vai vir atrás. Vai, vai vir atrás. Vamos ter que fugir, vamos ter que fugir. Vambora. Vambora. Tu sabe da fuga? Ah... Ih, vieram não, vieram não, vieram não. Não veio, não veio, não veio. Ficaram com medo, ficaram com medo, tá? É, blindado é bom, velho. É, mano. Eu já... Eu dei fuga deles naquela hora, mano. Dei fuga duas vezes aqui já depois... Uma vez só, depois daquela hora lá que você foi pego, tá ligado? Aquela hora eu ia ficar, mano. Só que se eu ficasse eu ia... Eu tava sem arma nenhuma, mano. Não, não valeu a pena. Eu tava sem nada, eles me liberaram, fô. Eu ainda fiquei... Eu ainda tentei, você viu, né? Fiquei lá sem entrar, só que aí... Mas eu tenho como cancelar o roubo. É, o problema é isso. A não ser que alguém te dê um chute, tá ligado? Ah, tô ligado. Mas enfim, não tem problema não. Vamos lá. Quando for assim, você revista o cara primeiro só pra ver se vale a pena mesmo, tá ligado? Roubar. Mas o cara tem que aceitar, né? Não, não. Pra revistar, não. Não? Você revista ele, tá no chão, aí você vê o que ele tem. Às vezes ele não tinha nada, tá ligado? Você ia acabar roubando... Não tinha nada mesmo, não. Pois é. Ó, vamos lá. Vamos lá que eu tenho que achar os caras da moto que me desmaiaram, mano. Minha meta é essa. Eu não sei se eles já... Já também entraram num outro confronto aí e não aguentaram, tá ligado? Ou se eles foram presos, né? Tem vários caras na praça lá. Tem vários caras na praça? Tem. Mas será que eles estão lá? Eu não sei as características dele, não. Um deles tá de máscara, mano. É uma máscara diferente, tá ligado? Não é igual essa nossa, não. Eu vou reconhecer se eu ver. Vamos ver se eles estão aqui. Acho que não. Não, não. Eles não estão aqui, não. Eles estavam de moto, mano. Eles tinham descido. Deixa eu ver se eu lembro onde que eles desceram. Eu segui eles até por aqui, ó. Aí eles entraram dentro do negócio. Eita, nós. Agora há pouco eu estive aqui agora há pouco. É, mano. Foi agora há pouco, velho. Mas depois daquela que você me largou lá, você já viu eles? Não. Depois daquilo, não. Mas eles estão em dois, mano. Os dois armados em cima de uma moto, tá ligado? Tô ligado. Será que a gente acha eles ainda? É. Não sei, né? Tem como saber. Tem o número deles, não? Não sei lá, alguma coisa. Eu não faço ideia de quem seja, mano. Não faço ideia. Não conheço, tá ligado? Mas não tem problema. Eu tô indo nas ruas. Eu tô indo pelas ruas que ficam mais vaziazinhas. Porque aí se a gente encontrar vai ser só eles. Porque a polícia tá na nossa cola, mano. Aí, ó. Não vieram. Eita, nós. Deixa eu ver se é eles. Deixa eu ver se é eles. Suave, suave. Suave? Suave. Então é nóis. Suave. Não é eles, não? Não, não. Eu tava olhando pra ver se era eles mesmo. Você viu que eles ficaram com medo ali, né? Ah, e eles estavam com uma máscara estranha. Não, mas a máscara do cara era uma máscara que só cobria a frente, tá ligado? Sei, tipo do rosto, né? É, tipo máscara só de rosto mesmo. Tipo máscara de festa, tá ligado? Aham. Mano, né... Não, não, não. Era diferente. Não sei se era meio tribal, alguma coisa assim, tá ligado? Se eu ver, eu vou reconhecer, tá ligado? E eles estão em dupla, então, tipo... Provavelmente, os caras de moto em dupla, com máscara desse jeito na cara, não vai ter erro não, mano. Eles me coisaram, foi aqui, ó. Aqui atrás, ó. Dentro desse ambiente aí, né? É. Será que eles não trocaram de carro? Esse carro aqui, ó. E minha moto, já? Não, não dá pra ver lá dentro. Não, tudo fumei. Tudo fumei. A polícia ali nem para, fi. A polícia... Rapaziada... Eita, nós. Ih, mano. Machucou, senhor. Espero que esteja tudo bem. A polícia tá ali, a polícia tá ali, rapaziada. Tenho que fingir que eu tô... Eu espero que esteja tudo bem, cidadão. Eita, nós. Ô, senhor. Desculpa, cidadão. Ih. Cuidado, cidadão. Você tem que tomar cuidado, pô. Que isso? Agora a polícia tá vindo atrás. E já tá ati... Já tão atirando, já tão atirando. Mas pode, código 5 já? Eu acho que eles tão aplicando o código 3. Porque eu atropelei o cara. Mas eu acho que eles não me pegam, não. Código 5 tão atirar? Não, eles tão tentando acertar o pneu. É código 3. É porque eu atropelei o cara lá, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Rapaziada, tô em fuga, mano. Tô em fuga. Tão longe. Tão com o visual longe. Não, eles não pegam, não. Eles não pegam, não. Esse carro é melhor? Ai, é o P1, né? Motorista é melhor, né? É, eles já perderam, já perderam. Vai só retão. Agora eu vou aqui, ó. E eles vão perder mais ainda, ó. Que agora eu vou começar a voltar tudo que a gente fez. Achou. Tá com o visual nosso. Só que ele tá lá no final. Não, mas vai, que agora eles já vão perder, ó. Agora aqui na retona, que eles não pegam mais, não. Nós vamos sair lá embaixo. Ai, ai. Só não pula. Tá com o visual. Só não pula muito, só não pula muito. Boa, 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 boa. Boa, perfeito. Mano, você tem paraquedas aí? Não, né? Tem, não. Tem nada. Porque eu ia falar pra gente fazer uma fuga cabulosa, que era pulando de paraquedas, mano. Não, mas já deu fuga, pô. É, eu acho que eles não vão vir mais, não. Já perderam, já perderam. Perderam, agora perdeu. Boa, boa, boa. Já podemos voltar ativa. Tem que esperar quantos minutos? Ah, não precisa esperar, não. Eles vão... Eles... Eles... É a segunda vez que eles me perdem, tá ligado? Eles vão começar a desistir de vir atrás. Tem cirando perto aqui, velho. Tem. É eles. Mas tem problema, não. Tem problema, não. Vambora. Eu preciso fazer minha vingança, mano. Tá aqui do lado, ó. Eu preciso fazer essa minha vingança, tá ligado? Eu preciso achar esses caras, mano. Mano, isso não vai ficar assim, não, velho. Você tá doido. Como é que faz um negócio daquele, mano, comigo, tá ligado? Sem preocupação nenhuma. Na maldade. Não vai vingar, só relaxa. Vamos lá. Aí, apareceu a mensagem aí, ó. Cadê? Mensagem? Apareceu, não. Policial, a ação ocorrendo na loja de departamento. Ah, tá, sim, sim, sim. Isso aí é quando eles aceitam uma açãozinha. Ó, deixa eu ver se tá dentro do carro. Eu vou esperar eles entrarem, saírem do carro pra eu ver quem que tá dentro aqui, Carly. PRF não pode abordar a gente na cidade. Eu tô lembrando de tu, hein, parceiro. Você lembra de mim? Eu tô lembrando de você desse caralho. Você tá com a lembrança boa, hein, velho. Eu lembro da placa. Eu lembro da placa. Você tá com a lembrança boa, hein. Tem tempo, hein. Você tá lembrando dessa placa. Mas ela tá manchada, pô. Como é que vocês tão lembrando, pô? Tá manchada não. Ô, polícia, ajuda aí, polícia. Esse blindado aí tá me dando voz, polícia. Aqui, ó. Que, 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 que. Amarela aqui, polícia. É o quê? É o quê? É o quê? Aí, polícia. Fala com a tropa. Fala com a tropa do Mantém aqui. Fala com a tropa. O que é que nós fez? Não é possível que o Bop é tão cagão a esse ponto, mano. Corre, corre. É a barca? É medo. É o quê que ele disse? Deixa esse cara aí. Bora, Bop. Faz alguma coisa aí, Bop. Esse cara aqui, hein. Fala aí, Bop. Esse cara aqui, moleque. Bopinha não pode dar voz na cidade, infelizmente, blindador. Mas com denúncia? Isso é denúncia. É denúncia. É denúncia. Não foi dessa vez. Pode dar voz que é denúncia. É denúncia. É denúncia. Não pode dar voz na cidade. Não pode dar voz na cidade. Não pode dar voz na cidade. É denúncia. É denúncia. É denúncia. Eu acho que deu bom, mano. Eu acho que deu bom. Ih, deixa eu ver esse cara aqui. Não, pior que não era eles. Tava só em dois, tá ligado? Mas ele tá com a máscara lá. Não, mas eles estavam de dois e a voz não era igual também. Ah, mas ele tá com a máscara lá estranha lá no P1 lá, tu viu? Eu vi, eu vi. Mas a voz não é aquela, não. É outra. Era duas... Era dois caras que tinham a voz mais... Como que eu posso dizer? Não, menos grossa. Criancinha. Não sei. Pode ser... Eu acho que sim. Pela voz parece, tá ligado? Mais novo. Mais novo. Esses aí não tão novos, não. E você lembra desses caras de quê? Então, eles... Eles bateram com o negócio na minha cabeça, entendeu? E aí machucou demais. Olha o cara aí, mano. Esse cara é misterioso pra caramba, olha. E aí, serial killer? Esse serial killer, será? Será, mano? E aí, meu parceiro? Ih, correu. Ele é meio doido, esse cara, mano. Será, acha não? Olha lá, um monte de cara lá na concessionária. Opa. Não, não é não. Na concessionária? Tem um monte de cara? Tem. Calma, deixa eu ver esse cara aí. Calma aí, calma aí. Será que é ele? Ih, rapaziada. Será que é aquele cara, mano? É, deixa eu ver se é ele. É, mas tá na moto vermelha? Não lembro a cor da moto, velho. Visão. Visão. De boa? Alô. Tá na escuta aí, meu mano? Ai, tá sem voz, pô. Tá sem voz. Tipo aqui, assim, né? Tá sem voz, tá sem voz. O cara não tava sem voz, não. Obrigado. Será que o Bopi abordou os caras lá do blindado? É porque aqueles caras tinham dado voz em mim, tá ligado? Aí eu dei fuga neles. Eles estavam aí na QTI da lojinha. Ó, vamos ver esses caras aí. Esse não é randola. Não é, não é eles não. Tá tendo tiroteio aqui, mano. Ah, é os caras do blindado, mano. Os caras droparam mesmo. Os caras desceram do carro, velho. Boa, polícia! Boa, polícia! Rapaparda aqui, rapaparda aqui. Jogaram... Fizeram bem demais. Fizeram bem demais. Boa. Ei, calma aí, pô. Gol! Eles mataram os caras do blindado, mano. Pegaram os caras do blindado, velho. Os caras droparam pra trocar a bala com eles. É, pê, já era. Olha, que isso, mano. Que palavreado é esse, cara? Caralho! Que isso? Escapolo, tá ligado? Se... Comeu. Isso. Tipo, comeu o pudim que eles tinham feito, não foi? Foi, foi, foi. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos lá. Eu acho que esses caras a gente não vai achar mais, mano. Não vai achar mais esses caras, mano. E eles estavam numa moto. Não, eu não lembro se eles estavam numa moto. Ah, não, lembro sim. É porque eu corri atrás deles de moto. Olha a moto aí na frente, ó. Não, não é esse cara, não. Não é ele, não. Não é ele, não. Tá, tá de boa. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Vamos ver se tem um carro aí na praça que dá pra roubar e fazer uma grana. Não dá, não tem. Ó, ali, ali, ali é Panameira. Olha a moto aí, olha a moto. Cadê a moto dando mole? E aí, moleque? E aí, tranquilo? Tá na voz aí, mano. Aqui? É aí mesmo. Eu tô com medo de falar, mano. Vai que você quer me capturar. Não quero não, velho. Mas e se quiser? Ó, acho que o cara tá ali, peraí. Tem um motoqueiro ali na frente. Ai, mano, não tô acreditando. Eu tô ficando sem... Sem gasolina, mano. Meu Deus do céu. Eu tô ficando sem gasolina. Vamos correndo em algum posto, mano. Correndo, 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 mano. Pelo amor de Deus. Tem um post aí, ó. Tem um post aí. Tem um post aqui na esquerda. Tomara que dê tempo. Tomara que ninguém me roube também enquanto eu estiver abastecendo, né? Mas não tem hora de assalto, não. Aí, chegamos. Boa, boa, boa. Bom que dá pra sacar dinheiro aqui também. Peraí, eu já volto, tá? Peraí. Vamos sacar uma grana aqui, mano. Vamos abastecer o carro, mano. Abastecer o carro. É o que a gente tem que fazer aqui agora. Olha o médico aí, do nada. Tacando uma grana. Nossa, mano. Eu fiquei com mil conto na conta, velho. Saquei o único dinheiro que eu tinha na conta, mano. Tá de boa. Vamos lá. Vamos abastecer esse negócio aqui. Completar. Beleza. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu sou policial, rapaziada. Exatamente. Só que é o seguinte. Se eu estiver fazendo alguma coisa de errado... Nossa, olha os caras da moto ali, mano. Será que os caras iam tentar fazer alguma coisa? Não sei, mano. É o seguinte. Se eu for pego fazendo alguma coisa de errado sendo policial... Mano, eu acho que dá mais... Mais merda do que daria, tá ligado? É porque eu tô saindo, na verdade, policial. Eu não tô... Como que eu posso dizer? Agindo como policial, entendeu? Mas vai dar bom, mano. Vai dar bom. Gente, é óbvio que não é o Brenner verdadeiro. Eu sou o Brenner verdadeiro, gente. Que isso, mano. Esse aí que tá comentando no chat aí não sou eu, não. Quando eu comento, vou mostrar pra vocês como é que fica o meu comentário, ó. Salve. Mandei um salve aí, ó. Ó como é que fica o meu comentário. Ele fica diferente, tá vendo? Então eu não acredito em comentário de gente que não é eu, não, mano. Bora lá. 61, 62, 63, 64. Bora. Mano. O problema é que tá demorando pra abastecer, velho. Ih. Eu acho que é eles, mano. Cês viram eles falando? Eu acho que era eles. Eu acho que era eles, mano. Eu acho que era eles, velho. Pra onde eles foram, cê lembra? Desceu aí. Mano, nós vamos atrás deles, mano. Nós vamos atrás deles. Mano, eu acho que era eles, velho. Eles estavam com a mochila nas costas? Ah, pô. Aí eu não lembro. Aí eu não lembro. Calma, tá 98%. Vai dar, vai dar. Boa, boa. Vambora, vambora. Eles desceram pra direita? Foi. Bora lá. Mas senta esse HP aí, velho. Pra direita? Esquerda. Aqui é HP velho? É, pô. Embaixo aí, ó. Um HP. Eles não devem ter vindo pra cá, não. Isso aqui é um HP, ó. Caramba, não sabia não. Em outras cidades, sim. Tá, tudo bem. Vamos lá. Vamos procurar esses caras, mano. Eu tenho quase certeza que era eles. Eu reconheci muito a voz. Cê não tem noção. Ele tá com a moto... Eu sei que ele tá com... É um de vermelho e um de camisa preta, eu acho. Ah, é? É. Boa, boa. Então esse é o momento da gente tentar achar eles, mano. Ô, se você arrumar uma 5-7, eu jogo munição na sua mão. Mas não tem como eu ter 5, velho. Por quê? Não tem grana. Ah, tá. Não, mas então. Se a gente conseguir uma 5 pra você, mano... Tipo assim, eu vou abater o cara e o cara tem 5, tá ligado? Aí você já fica com a 5 do cara. Com a arma do cara. Aí eu te passo só munição. Ele vai ter munição também, provavelmente. Mas vamos lá, mano. Se eu achar esse cara... Eu juro pra você, mano. Eu atiro até de dentro do carro mesmo. Eu não tô nem aí se eu vou perder a blindagem do meu vidro, mano. A vingança, ela vai ser feita, mano. Ela vai ser feita. E pelo visto, eles estão na pista, mano. Eles estão andando por aí, tá ligado? É, eu acho que eles estão fazendo caixinha. Eles estão com aquela mochila que quando rouba a caixinha... E eles estão pra essa região aqui, ó. Caramba, mano. Não é possível que esses caras vão conseguir ficar correndo desse jeito. Bora, bora, bora. Tudo sob controle. Tudo sob controle. É manobra. Vamos entrar aqui... Ah, velho. Eu acho que eu não vou achar esses caras agora. Eu só acho que quando eu tô parado, eles vêm até mim. Pelo amor de Deus. Mas vai achar, relaxa. Não, rapaziada. Tá difícil, mano. Esses caras não aparecem, mano. Esses caras não aparecem. Opa. Não, não, não. Visão da boca. Aí, meu mano. Ih, rapaz. Tá aqui, não? Tava cochilando aí. Eu acho que ele bebeu muito. Vai cochilar direito agora. Vai cochilar direito agora, rapaz. Vamos revistar ele lá pra ver se ele tem alguma coisa. Será? Será? Mas a polícia vai lá. A polícia vai lá. Deu o local de disparo. Ah, é verdade. Deu o que é o disparo. Sabem que é eu. Sabem que é eu. Sabem que foi eu. Agora vão correr. Vão correr. Eles sabem que foi eu. E meu vidro tá quebrado. Sabem, Alarissão, atrás de mim, ó. Pra mim não tá quebrado. Que eu dei tiro, ele quebrou. Pra mim, não. Ó, vou dar essa fuga aqui. Mais essa, né? Mais uma. Mais uma. Mais uma pra conta. Vambora. Inevitável. Aqui não vai ter erro, não. Ai, meu Deus. Começou a dar umas lagadinhas. Calma aí. Começou a dar umas travadinhas. Ele é mais fácil de dar a fuga ainda. Só se o cara for muito bom de P1 de ele. Nossa, esse viatura aí, eles tão bons. Eles tão rápidos. Tão nada. Tão não, né? Tão nada. Nossa. Tu não sabe nem uma fuga. De dentro de negócio, não, mas... Só na perna. É. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Eu acho que eu vou tentar atirar no P1, mano. Se eu atirar no P1, eles não vão ficar comigo mais. Código 5. É, eles vão liberar código 5. Só que se eu atirar no P1, eu já vazo, tá ligado? Porque só tem uma viatura. Eu posso tentar entrar em algum bequinho, algum lugar mais fechado. Mas dá pra dar fuga, pô. Relaxa. Então vamos tentar, vamos tentar. Pode aqui, tá dando umas quedas de FPS. Já tá ficando pra trás, já, ó. Eu acho que na velocidade final, eles perdem. Ai, fodeu. Eita, nois. Boa, 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 boa. Boa. O helicóptero tá perdidinho, mano. O cara do E.L. é ruim. O cara do E.L. só tá seguindo o policial, mano. Ficou muito pra trás, ficou muito pra trás. Ficou? Tá bem pra trás? Muito pra trás, muito pra trás. Vamos entrar nos negócios aqui, ó. Passou direto, passou direto. Deu fogo já, deu fogo. Deu? Passou direto? Aham. Boa. E o cara do E.L. é ruim? Já era, fi, já era. Dá ainda pra gente voltar lá naquele cara e você ver se pega os trem dele, hein. Quer ver lá? Nós é louco, vambora, vambora. Tamo aí pra isso. Revista primeiro, que aí você... Ai. Eita. Que susto. Calma, onde que era? Deixa eu lembrar. Lá perto do... Boa, boa. Da construção. É, era por aqui, ó. Olha ele lá no chão. Lá, ó. Aqui, ó. Vai, revista ele primeiro. Ai, polícia, 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 polícia. Polícia, 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 polícia. Entra, 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 entra. Vai, vai, vai de novo, vai de novo. Vai, entra, 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 entra. Nossa, mano, esses caras... Esses polícias são muito ruim, mano. Eles deram choque só depois que você entrou, mano. Ah, não, vou te contar, mano. Estão fazendo mal demais, mano. Estão fazendo feio, pô. A Bop está atrás da gente também. Tá, a gente... Bop não é feita pra correr, não. Bop, eles são bons em trocação. Bora lá. Então tem que... A gente ganha essa fuga de boa. Só não pode capotar. Se capotar, já era. Não vai capotar, não. Relaxa. Passou direto, passou direto, passou direto. Olha o L. Dois passos direto. Olha o L, olha o L atrás. Tá a polícia toda atrás da gente. Eita, noice. Olha os caras ali, mano, batendo. Se bateu, já era, já era. Eles estão se capotando, fi. Só dá fogo... Pega o túnel lá. Não, esse helicóptero é ruim. É, os caras são ruizão. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Já era, já era. Já demos, né? Já demos a fuga? Não, o L tá aí ainda. O L tá aqui ainda? É, tá. Mas eles vão perder agora. Eles vão perder o visual agora. Tá melhorzinho esses pilotos do L aí. Melhor que os de antes, né? Quer pegar túnel? Aqui, ó. Quer mandar o túnel? E se eu entrar aqui? Ah, eu acho que o cara do L viu, viu? Não tem saída não, não tem saída não. Não, o problema é o cara do L, mano. Não, eles estão perdidos. Estão perdidos. Estão perdidos, né? Mas tu foi pra cima do L. Sério? Sério. Olha aí, ó. Não, mas eu vou passar, vou passar dele. Perdemos, 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 perdemos. Uh! Nu! Beleza, mais uma fuga concluída com sucesso. Não, 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 a Bop tá vindo atrás ainda. Vai, retão. A Bop tá vindo? Tá. Que isso, mano? Esses caras não desistem, mano. Ai, tomara que não dê o negócio da praça. Não, não deu. Beleza, beleza. Nunca entrei aqui, mano. Tamo de boa, não tamo? Tamo de boa. Uh, deixa eu respirar. Nossa senhora, que fuga alucinante que foi essa, mano. Você tá doido. Foi boa, foi boa. Deixa eu pôr pra trás um pouquinho pra você entrar. Aí, calma. Destravar, destravei. Vai. Eu deixo travado, porque se a gente acaba coisando e outros caras roubam meu carro, tá ligado? Sei, sei. Tá, a fuga já deu pra dar. Aquele cara não tinha nada, não? Não deu tempo. Não deu tempo de revistar? Não. Mano, então nós é louco, velho. A gente vai lá de novo. A gente tem medo de nada, não. Eu acho que não tem nada. Ele tá com aquela moto inicial lá, né? A hornete, né? Mas às vezes uma pistolinha ele deve ter. Será, mano? Vamos lá ver, então. Vamos tentar, vamos tentar. É. Eu acho que já deu... Já foi. Ah, já deu, já deu. Deixa eu sair, que eu tô ouvindo... Eu tô ouvindo viatura chegar. Felipe e Gabriel, obrigado pelo superchat, meu parceiro. Eita, nós. O Elio tá ali, mano. Ele que deu sorte que eu voltei pro mesmo lugar. Mas é que ele já perdeu de novo. Esse piloto do Elio, ele é muito ruim, mano. Horrível. Tá, beleza. Vamos fazer o seguinte? Deu oito horas. A gente que vai meter os assaltos agora, fechou? A gente vai tentar achar uma arma pro C. Eu tô com arma, eu tô com um pouquinho de munição aqui. Desce, 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 desce. Desce, desce, desce com a mão na cabeça. Mão na cabeça, tenta nada não. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Vai lá, vai lá, vai lá. Sim, cara. Revista ele. Cê tá aí, mano? Ele tá o quê? Tá mandando nada não. Ele só tem um celular só. Ih, rapaziada. Tamo metendo. Cadê? Tá me revistando, cara. Eu só tenho um celular. Não tá mandando nada pra mim, não. Vem cá, pra galera te ver. Gente, olha o cabelo da Natália. Vem pra galera te ver. A galera vê seu cabelo lindo. Olha. Mas não tá pronta ainda. Amo você. Não tá pronto? Não. Não conta. Segredo. Tem nadrão? Agora quebrou o vidro, tem ela. Não, meu já tava quebrado, já. Ah, porque pro C não tava, né? Aparecendo. Não, mas tá de boa. Já, o meu já, pra mim já tava quebrado, já. Vamos lá. Mas pega a bala aí dentro? Pega, pega. Em mim, pega. Mas, tipo, eu, quando eu vou virar nos caras, eu vou virar sempre pro seu lado, entendeu? Porque o seu lado tá blindado ainda. Aí eu consigo atirar, só que... Eu atiro antes do cara atirar em mim. Eu achei que o cara do L ia ter coisa, mano. Ia ter alguma coisa, uma arma. Normalmente o cara tem grana, né, velho? Não tem nada. Eles guardam, eles tão guardando as paradas. Mas agora nós vamos achar alguém que tem. Os caras do blindado que devem tá bolado com nós. É de oito até que horas aqui? Oito às oito. Olha esse cara aí, ó. É bop, é bop, é bop. Não, não é bop não. Tem um bop lá dentro. Para, 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 para. Que isso, fi? Para de bater no carro do cara, mano. Os caras da bop já... Já fica como? Já fica morrendo de medo, mano. Bora, rapaziada. A gente... Mano, a minha... Se eu achar os caras, rapaziada, eu vou fazer a vingança ainda, tá ligado? Se eu achar os caras, eu vou me vingar ainda, mano. Mas se eu não achar, a gente vai só roubar. Aonde? Mano, faz o seguinte. A gente vai passar no Namunichu. Você tem dois mil reais aí? Tenho. Você compra um paraquedas pra você. Porque aí, se precisar, a gente faz a fuguinha que eu te falei. Deixa eu só ver se esse cara aqui não é aquele que tava... Tem chance, hein? Eu não escutei a voz deles. Bora, 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 bora. Desce, desce. Bora, fi, desce. Desceu o menor, desceu o menor. Eles tem coisa, eles tem coisa. Tem, tem, tem. Dá um porradão neles. Aí eles... Calma aí. Eu vou atirar, não desceram? Para, safe é sacanagem, né, mano? Não é pra dar fuga aqui. É um rolo. Segue na manha que eles caem. Segue na manha que eles caem. Bota ruim pra dirigir. Eu vou dar um tiro neles. Quer ver? Dá um porradão, dá um porradão. Vou dar um tiro, vou dar um tiro, ó. Por cima, por cima. Já foi. Filhos da mãe, mano. Se eu tiver sua arma, eu tenho matado os dois. O problema é que na velocidade que eu tava, minha mira não tava fixando, tá ligado? Não, tô falando... Eu tava mirando pra atirar, mas na velocidade que eu tava, não tava dando. Próxima vez, filho. Falei, parou, não desceu, filho. Já é pipoco na cabeça, quero nem saber. Se colaborar, dá tudo certo. Tem gente ali, você viu? Umas vozes. Ah, esse cara não deve ter nada, não. Tem que ser esses caras que ficam de dois em moto, tá ligado? Porque os caras normalmente tem pistola, mano. Tem um fuzil, uma pistola. Então, velho. Se eu tivesse uma... Uma arminha que eu tinha matado, aquele daí faz sim, velho. É, na moral, na moral. Eu tô com munição, velho. Só que eu não tô com... Se a gente pega eles, a gente já consegue a arminha. Eles devem estar por aqui agora, ó. Eles vão voltar pra cá, pra área da praça. Se a gente consegue ainda pegar eles. Aqueles lá... São nossos alvos até agora, mano. São os melhores até agora que a gente achou. E eles não conseguem meter bala na gente, porque é blindado. Deixa eu vir pra cá, ó. Acho que... Deixa eu ver se eles estão lá na direita da praça. Nossa, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. Que emoção, velho. Isso porque eu ainda nem tô em família, hein, rapaziada. Depois a gente vai entrar numa família. Vocês vão ver como é que o negócio vai ficar louco. Vamos lá. Ó. Voltei, voltei. Voltou? Mano, esses caras, eles devem estar morrendo de medo, mano. Eles não voltaram pra cidade até agora. Qualquer moto que você vê aí, você me avisa aqui. Pode ser eles. Uma PT é quanto, velho? Uma PT. Eu acho que... Mas aonde? Na Munition não vende, não. Tem que ser na mão dos caras. É quanto uma? Ah, um 60, 70k. Eu acho que... Uai, dá uma olhada aí no chat aí, ó. No chat. Ó, ó, ó. Monta aí, ó. Monta. Ah, tadinho. É um cara aleatório. Você ouviu mais de uma voz ali também ou foi impressão minha? Eu ouvi mais de uma vez. Mano, cadê aqueles caras, mano? Eles não vão fazer nada na cidade, não? É a noite? Eles tinham que estar por aqui, velho. Deixa eu ver. Deixa eu passar na cidade aqui, na praça, pra ver. Esse cara aí. Ô, menor. Ô, menor da mochila aí. Bota a mão na cabeça aí. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Mano, eu só tenho dois mil que eu saquei, mano. Tem arma não? Tem arma não? Tem um nada, rapaz. Pode revistar e eu deixo. Não, demorou. Nós estamos atrás de arma. Ah, tá. Tem um nada. É nóis. Eu tenho dois mil dólares. É, deixa aí, tadinho. Nós estamos atrás de arma, fi. A arma que é o importante aqui pra gente conseguir fazer umas paradas mais da hora. Se for 60k, eu compro, velho. Se for 60k, nós faz muita arma. E pior, velho. Eu tenho MP5 aqui. Eu tenho as paradas, tá ligado? Só não tem munição dela. Eu quero uma PT pra tirar de dentro do carro. É. É o ideal. Mano, aqueles caras, velho. Se eu tivesse conseguido atirar. Voltou pra praça. Tem um cara aí, correndo aí, ó. Aonde? Sentindo garagem da praça, entendeu? A outra. Mas aí tá na praça, não tá? Mano, é na outra garagem ali. Ah, na outra? Aí nessa garagem do meio aí, ó. Isso aí, isso aí. Na direita aqui. Ah, olha ele aí. Bora, fi. Bota a mão na cabeça aí. Vai correr, para. Como foi, cara? Bota a mão na cabeça aí, fi. Bota a mão na cabeça. Você já vai me chegar me dando tiro assim, cara? Isso. Se não botar, vai tomar. Você já botou a mão na cabeça, cara? Vai ficar no carro? Vai ficar no carro? Você vai tomar? Você vai tomar? Vai descer não? Vai descer não? Não tomar, cara. Você já vai ficar me dando tiro assim? Desce do carro, menor. Cara, eu vou descer. Calma aí. Então desce. Tô te avisando. Calma aí. Então desce. Você vai ficar falando e não desce? Não, eu vou descer, pô. Então desce, cara. Não desce, cara. Calma aí. Olha lá. Saiu, saiu. Eu sei. Ele ia tomar, fi. Agora ele ia tomar. Foi inteligente, Sérgio. Deixa eu falar aqui, deixa eu falar aqui com esse cara aqui. Esse cara que tá aí? É. Mas acho que dentro aqui não pode dar voz de assalto, não. Não, eu vou dar não. Você sabe se tem PT. Não pode dar voz de assalto não, hein? É o que, menor? Fala aí. Desce com a mão na cabeça aí. Não é pra dar voz de assalto não. Desce com a mão na cabeça aí. Desce com a mão na cabeça aí, filhão. Esse carro dele é muito rápido. É, bolinho. Desce aí. Desce aí, desce aí. Desce, vai. Desce aí. Desce, vai. Vou dar tiro. Agora esse cara comeu. Bora, fi, desce. Eu não preciso descer, não. Eu não preciso descer, não. Eu sou nóio. Bora, bora. Desce aí. Vai tomar, ele vai tomar. Nossa, eu vou dar um nesse P1 aí que ele vai vir. Vai dar um porradão nele. Eles estão com a arma pesada. Matei o P1, matei o P1, matei o P1. Matei o outro. Matei o outro, matei o outro. Vou logo roubar eles. Vai no P1 aí, vai no P1 aí. Não desceu, né? O outro também não tinha descido o que tá de moto lá atrás. Depois a gente tem que olhar. Perdi minha blindagem, velho. Depois eu tenho que passar um kit. Afasta aí, mano. Afasta aí, afasta aí, afasta aí. Ele vai tomar tiro, seria essa karma. Opa, chega aí, fala aqui. A gente trova. Aí, entra aí. Quer ver o outro? Beleza, suave, quer ver o outro? Olha o outro aí. Olha o outro aí, olha o outro aí. Cabeça, mano cabeça. Sabe quem eu sou? Quem? Você lembra do Leleu que ficava, tipo, batendo nos tabogás? Ah, filha da mãe, eu sei, né? Sou eu, pô. Ah, filha da mãe. Tô assistindo aqui, tá lá, viu, pô? Pô, aí sim, aí sim. Vamos lá, vambora. Valeu aí, mano. É nóis, tamo junto. Tô procurando alguém aí pra roubar, mas o problema em geral tá me roubando, pô. Pô, cê tá sem arma, sem nada aí? Tô, pô. Pô, depois tem que arrumar uma pecinha, falou pra cê. O que que eles tinham? Pô, um MP5. Com munição? Aham. Pode ficar com ela então, que aí qualquer coisa você dropa. Deixa, dropa aí pra me tentar equipar aqui, como é que eu equipe? Bota ela na mão aí. Aí, pô. Boa. Então tem outra aqui, véi. Tem outra... Tem duas aqui. Tem... Ah, mano. Eu tenho uma aqui. Ah, cê tem duas? Me passa uma aí. Tem duas. Boa, me passa uma aí. Chega aqui da janela aqui, ó. Boa. Boa, pô. Que aí pelo menos a gente fica com... Deixa eu descer. Melhor. Boa. Passa só um pouquinho de munição aí. Boa, rapaziada. Como é que eu tirar a munição da minha arma aqui? Da G-Armas. Barra G-Armas. Tudo junto. Vou até ficar com a arma na mão, porque se chegar alguém eu vou... Tem que matar. Porque se você vai tirar a arma da mão... Pelo menos eu vou ficar com uma pistola aqui. Aí. Aí depois você só usa de novo. Porque você tirou da mão tudo que você tava. Boa, rapaziada. Boa. Boa. Sem munições de MP5, tá? Vamos já usar aqui. Eu que te repare. Deixa eu usar aqui. Boa. Caramba, mano. Os caras tinham tudo, velho. E ficaram tirando onda ainda, você viu? Aham. Você deu só dois porradão nele. É, mano. Já dei o porradão, tá ligado? Pô, a gente vai fazer muita coisa com essas duas armas. É bom tu guardar um no porta-mala, não? Ih, rapaz. Tá com duas armas aí? Não, mas eu tô... No porta-mala já tem, já. Tá cheio. Então, já é. Só que tudo bagunçado. Arma sem munição, munição sem arma. Rapaziada, eu acho que eu fiz uma coisa errada, mano, ali. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que eu fiz uma coisa errada ali, mano. Porque eu acho que o segundo cara que eu matei, eu acho que o carro tava parado. Eu não lembro, mano. Se tiver isso mesmo, eu fiz errado, tá ligado? Não sei, mano. Eu não lembro, não tenho certeza. Mas tudo bem. Bora dar voz nos outros caras. Bora, bora. Ó, já conseguimos um armamento bom aqui, pesado. Poder bélico. Coisa boa, coisa boa. Coisa boa. Só que eu... Pra aí eu tenho que descer. Mas se eu descer, eu mato dois. É, não. Porque é coisa que você dropa e mata. Dole o porradão, relaxa. Eu prefiro que a galera dê voz na gente. Porque aí eu consigo correr e a gente dropa em um lugar melhor. A gente vai lá na HP antiga e qualquer coisa. Que é um outro que tem ali, na esquerda aqui. Mas pode fazer isso com esse carro, velho? Dropar e matar? Não, fazer o que tu fez no blindado. Ô, mano, eu acho que pode. Será, velho? Eu acho que pode. Ué, meu vidro tava quebrado? Porque, tipo assim, os caras não conseguem acertar, entendeu? Só tu que consegue, é vantagem. Mas... Só que, tipo assim, quando eu atirei, pegou no vidro da frente, aí quebrou da frente, você viu? Aham. Aí eu saio... Aí eu perco minha vantagem, tá ligado? Tô ligado. Se fosse, tipo assim, eu conseguindo atirar de dentro e eles não me acertando, aí realmente era... Seria meio sacanagem. Ai. É que não, né? É que não. Passar por trás ali da praça. Como é que sabe que tu tá gritando aqui na voz? Fica lá no canto inferior direito. Olha lá, ó. Gritando. Ou normal, ou sussurrando. Nossa, achei que era um cara. Rapaziada, essa live aqui a gente tá só fazendo açãozinha na rua normal, mas... Nas próximas de TRP, mano, agora que eu tô vendo que tá rodando certinho, aí a gente vai começar com essa história cabulosa. Olha o cara aí, ó. Ah, é porque ele... Ele morreu. Aí ele aparece ali. Ele desmaia. É onde? Lá no YouTube. Depois você entra lá. Brenner Mariano. É ou não é, rapaziada? Brenner Mariano. Ah, o carro ainda tem. Brenner. Ah, tá me tirando. Manobra. É ou não é? Manobra, fi. Brenner Marinho? Mariano. Ah, mano, esse carro é daqueles caras, só que eu acho que não é daqueles caras. Aham. Eu acho que alguém roubou o carro deles. Nossa, a gente podia ter... Então tem arma, então tem arma. Tem mesmo. Bora dar voz neles aí. Deixa eu sair. Deixa eu fechar de bobo aqui, passar pra eles saírem da praça ali. Ah, pararam na praça, mano. Eles tem arma, viu? Você viu o que conta no caso? Vê, vê, vê. Eles tão saindo, eles tão saindo. É mesmo. Acho que eles tão saindo da praça. Saíram, saíram, saíram. Tão aí, tão aí, tão aí. Olha o carro que tá atrás da gente. É os caras, olha lá. É o mesmo lá. Deixa eu falar. Deixa eu dar a voz. Nossa, eu prefiro que eles dão a voz na gente do que eu dou a voz neles. É, mas eles tão cagando rodar a voz, não. Mas se quiser, já fica pronto aqui pra descer. Saíram e correndo. Cadê o outro, mano? Aqui, carro velho. E saiu, mano. Tá ali na praça mais, não. É arma de graça pra nós. Se a gente achar, né? Outro carro aí na frente, ó. Cadê? Lá na frente, ó. Ah, aquele ali? É o vermelho. Tem uma Lambo aqui também, ó. Não, nem isso aí, não. Lá na construção, lá. Do lado, nós matamos aquele outro cara. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá aí, ó. Bora, desce com a mão na cabeça aí. Bora, 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 bora. Desce, desce, desce. Vamos correr atrás. Ele tá um só. Já era, já era. Bora, desce com a mão na cabeça. O que você quer? O que você quer? Não tenho nada, não tenho nada. Desce com a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Desce, xilindró. Isso. Pet, começa a roubar aí, ó. Aperta o Y aqui, vamos. Só vê se tem alguma coisa aí. Alguma arma. Deixa no CTRL-C, CTRL-V. Assalta a bolide, rapazes. Zero dólar, cara. Cuidado. Eu sou pobre, porra. Cuidado com a bolide ali. Assalta a bolide, assalta a bolide. Pensa. Essa bolide roubada aí, eu já matei os caras que importava dela. Eu fiquei ali porque eu fiquei com medo dos caras da bolide te dão um tiro, tá ligado? Aí eu botei o carro na frente. Esses caras tão marcando nós, velho. É, eles estão... Eu acho que eles estão doidos pra gente dar voz. Eles estão doidos pra gente dar voz. Pode dar voz nele, pô. Quer dar voz nele? Bora. Bora, desce com a mão na cabeça aí. Bora, 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 bora. Tá sem pneu. Desce. Ah, pô, eu sei. Ah, é o cara lá, velho. Susto, que susto, que susto. Ele roubou o carro dos caras mesmo. Foi mesmo, foi mesmo. Não me pensou, não. Que susto, mano. Cara aí, cara aí, ó. Ah, é, médico, médico. Tá revivendo os caras. Reanimando, né? Porque eles estavam só desmaiados. Que susto, mano. Eu achei que ele ia dropar já metendo o fuzil, tá ligado? Aquela lambu lá, ó. Dá pra gente pegar ele. Ele deve estar armado. Espero ele sair da praça lá, ó. Tô vendo. Saiu, saiu, saiu. Não, ele vai voltar pra praça. Eu vou entrar na direita aqui, ó. Vou ver se pega ele lá do outro lado. Se pá, ele vai sair. Ah, parou. Tô cagão, não vai vir, não. É o quê? PCC? Pô, mas já pegamos umas armas boas, mano. É, já tá bom. Já deu pra começar. Já deu pra evoluir, né? Já, pô. Vamos ver, vamos ver. Se tem algum outro aqui. Pô, os caras acabaram de ser reanimados ali, tá ligado? Imagina, a gente já chega e já rouba tudo. Tá ligado, mano. Aí é F. Sacanagem. Vamos lá. Tá aqui há muito tempo aqui nessa cidade? Tô, mano. Eu amo essa cidade. Serão? Ó, ó. Visão, desce com a mão. Bota a mão na cabeça aí. Bota a mão na cabeça. Boa, tranquilo. Só ver se tem alguma arma aí. De boa, de boa. Vai lá, vê nóis. Mano, eu não sei se eu tô revistando na peça. Só zero dólar. É, não. Tá revistando, tá revistando. É isso mesmo. É só um botão. Esses caras aí. Esses caras me assaltaram já uma vez. Ah, então eles não têm nada. Só é. Não tem cara de ter nada mesmo, não. Se não, eles iam tá tudo em dupla numa moto. Os caras não saem da praça, mano. Com medo de horário de assalto. Nossa, mano. É Uber, é Uber. Que susto. É PRF, mano. Quase que eu dei voz na PRF. É polícia. Mas pode assaltar a Uber? Uber não, Uber não. Mas a PRF tá parada ali. Uber ali também. Onde é que tem mais gente, velho? Onde é que tem mais gente? Mano, é aqui. Só que deve tá acontecendo alguma coisa. Ou um evento, ou alguma festa na cidade, tá ligado? Aonde? Eu não vi o anúncio. Quando é assim, mano. Uma vez eu fui na festa, você não tem noção do tanto de gente. Sim, sim, sim. Daí nós pegamos os caras indo ou voltando da festa. Sim. Nossa, já surpreende daquele jeito. Então. Mano, blindado. Vale a pena. Olha o bovinho aí, ó. Vai, desce. Ouviu, ouviu. Eu não sei se eles deram voz no outro cara. Direita, direita. Eles não correm não, eles não vão fugir não. Esquerda de novo. Derretão. Lá embaixo. Nossa, eles tão metendo louco, hein. O carro deles é bom. Esquerda. Já era, já era. Desce, desce, desce. Vai tomar, vai tomar. Matei os dois, matei os dois. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Olha. Olha, tentando carregar, véi. Se não tivesse que aceitar mais, ele ia tá fazendo coisa errada aqui agora. Beleza. Esse cara aqui é policial, véi. Esse cara ali é policial. Não, não tá, não. Ele tá com o ponto batido? Ou é investigador ou tá fazendo coisa errada aí? Mas eles não tavam dando voz no outro cara lá? Ou não? Ele é policial esse cara aí. Vai ficar sem carro ainda. Pega esse carro deles aí. Pega esse carro deles aí. Não, mano. Eu dei uma louca ali. Deixa eu só puxar o fuzil na mão aqui. Boa, 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 boa. Ih, rapaziada. Deu bom, hein? Deu bom. Me passa o WhatsApp aí. Anota aí. Pera aí. Anota aí. Calma aí, rapaziada. Eu vou falar o WhatsApp. Vocês... Ah, vocês já viram, né? 53015541. 53015541. Mas não vai, velho. Não vai. Tem que pôr o tracinho, hein? Depois de quatro números. Ó, tá, ó. 530155. Pega o meu aí. Não, não, não. É 5301-5541. Rapaziada, mano. Nós estamos melhor do que a gente estava. 5541. Não vai, não vai. Depois eu pego o seu, então. Vamos lá, vamos lá. Vai dar certo agora. Como é o teu nome? É... Cabeça. Boa, rapaziada. Boa. Agora fala o número dos. 530155301-5541. Agora vai dar. 53015541. Foi? Aí, pô. Boa, boa, boa. Você quer ficar com esse carro aí ou você quer descartar ele? Bora fazer alguma coisa. Esse aí não dá pra desmanchar, não. Como é que abre o porta-malas dele? Eu acho que não tem acesso ao porta-malas. Só o dono ou a polícia. Ah, tô ligado. Bora, bora, bora lavar ele, então? Ele tá clonado, olha lá, ó. A placa. Ah, velho. Tá clonado. Eles clonaram ela. Taca dentro d'água, então. Vou lavar, vou lavar, vou tacar dentro d'água, hein? Nós vamos tacar o carro do cara de d'água, mano. Só pra deixar de ser bobo. Vai lá, vai lá. Jogar o carro do cara sem d'água. Já era. Olha lá, rapaziada. Nossa senhora, o carro do cara tá... Já era, fi. Boa, rapaziada. Tamo indo bem demais, mano. Mano, tamo indo bem demais. Tamo, tamo, tamo. Pior que eu não desci com a mão na mão, velho. Eu também não. Mas aí eu matei na pistola mesmo, fi. Dei... Dei trégua, não. Só dá pistola, vão pistola. Tu vai fazer sabe o quê? Hã? Tu vai me largar ali na praça. Aí eu vou meter um banho. Aí depois eu volto. Aí eu te ligo aqui. Demorou, demorou. Fechou? Só que eu vou ficar acordado. Opa, opa, opa. Tudo bem? Opa, doutora. Oi. Tudo jóia? Tudo. Tá perdida aí não, doutora? Tô. Tá mesmo? Mas por que você tá sorrindo aí toda hora, doutora? Sorrindo toda hora? Que isso, mano. Ah. Toma cuidado que daqui a pouco o horário de assalto começa aí, ó. Pode ser que algum carro por aí sinta vontade de assaltar a senhorita, entendeu? Calma aí, calma aí. Ô, doutora, chega mais perto do porta-mola do carro aqui pra senhora ver o negócio, senhorita. Que? Ai, meu Deus, doutora. Nem sei o que vai fazer. Tá vendo aí, sanguentada aí, doutora? Aham. Pois é, doutora, foi um... É uns caras que ficam aí na hora de assalto aí, a gente tem que... Tem que passar, né? Faz um serviço, é. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Aí, se eu fosse você, eu não ficava muito assim, entendeu, doutora? As ideias. Aham. Mas se você tiver uma arma aí também, aí você se defende também. É. Aham. Fechou? Então é isso. Até a próxima. Tchau. Passe bem, doutora. As ideias, rapaziada. Tu vai me largar lá, aí eu vou meter um banho, rapidão, e já volto. Beleza. Fechou, então. Fechou, então. Vou te largar lá, calma aí. No caminho vai que aparece uma oportunidade, né? Não pode me pegar não, né? Será? Os caras lá na praça? Na praça não, na praça. Ninguém pode fazer nada com você, não. Não, vou ficar lá de boa, paradão. Opa, opa, opa. Ah, mas não tem horário mais. Não tem horário mais. Não é não, não é não. Eu acho que aqueles caras... Esse cara que correu de nós. Ah, foi mesmo. Foi eles que correram de nós. Mas agora já era. Dá um 10 aí que eu te ligo no WhatsApp. Demorou, demorou. Rapaziada. É, fi... Quem entrar na live depois vai entender nada. A thumb de Stumbleguys e a gameplay depois só a GTRP, né, mano? Mas foi da hora, mano. Foi da hora. Não teve muita história. Aqui foi mais pra gente tentar juntar umas armas, tá ligado? Consegui fazer... Pegar várias armas aí da galera, tá ligado? Vou até fazer... Ah, eu não consigo tirar. Mas eu consigo guardar essas que estão aqui, ó. Tá. Eu já tô feliz, mano. Eu já tô feliz. Já consegui bastante coisa. Então, mano. Vou finalizar essa live por aqui. Se vocês quiserem mais live de GTRP, deixa muito like. Essa live de GTRP foi mais pra gente pegar o jeito, ver se tava funcionando na internet e tudo mais. A próxima, mano. A gente já vai começar com uma história direito, tá? A próxima já vai ser um negócio direito. Talvez a próxima, inclusive, a gente já tenha a nossa família, a nova família, tá? Então, mano, quando a gente for pra pista, mano, quando a gente for pra rua, assim, fazer alguma coisa, mano, vai ser com um monte de gente, tá ligado? Não vai ser só eu e um cara aleatório, não, mano. Vai ser um monte de gente, fechou? Então é isso, rapaziada. Deixa o likezão. Não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal também se você não for inscrito. E é isso, mano. Até a próxima live. Valeu e tchau, rapaziada. Tchau, 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 tchau.